Vai começar o jogo aqui, cai o Max Augusto Veda, tá ali posicionado. Amanhã cai o Max viaja pra fazer o curso do VAR lá na CBF, ao lado do Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. A fita é um árbitro, sai o América, a boda está rolando, é isso o que interessa, o resto não tem pressa. ABC e América já estão correndo atrás, emoção maior no futebol. A alta do Everton Medina, em cima do Martinho, aqui pela esquerda, campo defensivo, no tiro do povo. Vem pra cobrança o zagueiro Meditão com 30 segundos, o bala roda no primeiro tempo, o jogo é 0 a 0. Meditão vem pra repolição de bala na cobrança de volta, faz o levantamento, tenta ligação com o Pedro. Ele bota no peito, vai baixar no gramado, chegou pelo Piquetis, acaba tirando o bala pela linha lateral. 98, o som do futebol. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você, tema com moderação. A alta cometida ali pelo Vinícius Paulista em cima do Alas de Pernambucano. E depois do Janderson Magna pegou o Romarinho, o Romarinho tá caído na roda gigante do gramado. É, deu impedimento, né? Deu ataque aqui do América, foi marcado impedimento. Mas o jogador do América tá sentindo ali uma contusão. Caio Marques conversa com o atleta, né? Com o Romarinho, né? Conversa com o atleta, tá sentindo. Mas até agora não pediu, né? A presença do DM americano no gramado. É, foi o choque do Janderson Mária com o Romarinho. Caio Marques sinaliza que tá tudo legal já com o Romarinho. Vem pra reposição de bola. O grande, então, começamos a marcar de um minuto e meio de bola. Rodeu no primeiro tempo do jogo, tá 0 a 0. É clássico pra lá de decisivo. Cobra, falta, faz a ligação, vai pela ponta, derrata a bola. E com tocada, já tá no jogador, camisa onde? Que é o Rafael Rosa, que vem no minuto, recolhendo o Rafael Rosa. Ele fica na marcação do Valderrama. Valderrama metendo o balo, ele tá colocando o jogador, que é o Nevi, Nevi tendo a amertura para o Martido, aqui pelo lado esquerdo. Martido desafota, perigo, mete para o Nevi, novamente marcado pelo Ian Carme. Levou vantagem, Nevi, Nevi tocando o balo pra Lampedro. Carregou pra cima do defesivo. A falta cometida em cima do jogador da Lampedro. Foi pego pelo Wellington César. Falta aqui pela meia esquerda, aqui no ABC. Se o Caio Max tivesse segurado um pouquinho o tecido, a vantagem. Porque o Valderrama já tinha dado o passe ali para a direita, para o jogador Caldil. Mas em cima do lance foi marcando a falta na jogada individual do Alan Pedro. O Macílio tá aqui para a cobrança. Também se dirigindo pra cá, para a cobrança, o Caldil. Dois jogadores do ABC para a batida da falta. Dois minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Tá 0 a 0 aqui. É falta para o ABC. Tá ajeitando o Claudinho, posicionado o Marcílio também. É pela meia esquerda que ampla o ataque do time do ABC. É clássico na 98. É Marcílio que defende a cobrança. Levantamento é feito pela boca do gol. Para de cabeça, tirando bola ali o jogador Ian Carlos. Petalinha de fundo, descanteio para o ABC pela direita. A batida foi no alto, tentando o segundo pau. Ian Carlos, por segurança, se sentiu pressionado. Colocou pra fora e é escanteio para o ABC. Escanteio para o ABC lá pelo lado direito. Vamos pra batida. Três minutos e o bala rolando também do tempo de jogo. É o Nuno Souza que vai pra cobrança. Vai levantar no agito. Ele sabe que no agito não tem favorito. Tá 0 a 0. Você ligado no futebol da 98. Júnior da Florentura, girassol, tá comigo. Ajeitando lá na cobrança de escanteio. Pedro, lado direito, esquinado. Cobrado, levantamento. Da cabeça do Pedro, adivinha. E aí Tipo, abcendo, abcendo, abcendo. um abenço, um abenço e Alon Pedro uma cobrança descanseio pela direita, Alon Pedro defuca legal, meteu bala pro fundo na rede na marca de quatro minutos de futebol primeiro tempo do jogo Samuel Pires pra aqui já era o Alon Pedro foi direto pra galera levanta, 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 levanta levanta, levanta levanta, levanta, levanta levantaujemy O Alain Pedro, o Alain Pedro é gente boa, mas não dá mole pra ninguém o detalhe do gol, Alain Pedro. A batida do escanteio do Bruno Souza, a bola fez uma curva. O Alain Pedro estava bem colocado, sem a marcação da defesa do América. Não foi preciso nem ele subir pra cabecear. Ele testou e ainda tem um jogador do América fazendo a marcação ali no primeiro pau. E a bola foi do ângulo direito do goleiro Samuel Pires. O ABC faz 1x0. Alain Pedro chegou logo de cara, soltando o veneno no gol americano. 1x0, ABC no placar de cachaça 51. Alain Pedro nem chugou, como disse o Jachan Capixaba. A resposta do Américas, canteio aqui pelo lado direito, está arrumadinho na parada, colocado também pra aqui o Everton Silva. Estamos com 5 de bola, rolando o primeiro tempo do jogo, estava 1x0 para a equipe do ABC. Volta, Alain Pedro. De Tuca legal, meteu bola pro fundo da rede. Na resposta do Wallace Pernambucano, escanteio. Pelas quebradas, na direita, você ligado aqui no futebol da 98. Pra batida, o Romarinho posicionado. Nas quebradas, a direita vai levantar com o agito. Já faz o levantamento, olha lá, bola viva na pequena área. Corta a zaga, voltou para o Everton Veneno. Meu tempo do Wallace Pernambucano. Bola batida, defesa do Wellington, na batida do Everton Veneno, escanteio. A bola sobrou ali, né, para o Wallace Pernambucano, que deu um toque para o Everton Veneno. Ele tentou colocar no canto esquerdo do goleiro, o Wellington, que tapinha, colocou na linha de fundo. É escanteio, Romarinho, na cobrança. Lá vem Romarinho, escanteio pelo lado direito, vai levantar novamente no agito. Ele sabe que no agito não tem favorito, 0x0. Esquanteio, o cobrado do Everton Veneno, afasta o perigo da New Wellington, de qualquer maneira. Penalte. Penalidade máxima marcada pelo Caio Max Augusto Vieira. Na marca de seis minutos, o bola rolando no primeiro tempo do jogo. Eu confesso que eu fui traído por essa marcação aqui. Deu pênalti ao Caio Max Augusto Vieira. Vinícius Leandro, em cima de Wallace Pernambucano. Ele estava em cima do lance, estava olhando para o lance Caio Max, e marcou de imediato o pênalti contra o ABC. Estou esperando o replay, Marcos. Muito bem, está ali reclamam, Vinícius Leandro. Valderrama também para cima do Caio Max. Aonde o Nú, o Edsmart Tavares. Eu vou ficar também no aguardo, viu, Marcos Lopes? Não deu para definir a linha. Eu acho que houve o agarrão, viu, o agarrão em cima do Wallace Pernambucano. Daqui a pouco, o Edio Oliveira, com o recurso da imagem e do replay, vai nos tirar toda e qualquer dúvida. É pênalti para o América, com sete minutos e bola roubando o primeiro tempo do jogo, o Wallace Pernambucano. O artilheiro Wallace Tanque Pernambucano fica na linha frontal de grande área. Pode empatar o América, o Wellington pode chorar debaixo da moldura. O Caio Max autoriza a cobrança do pênalti. Frio ali o Wallace Pernambucano, olhando fixamente para o goleiro. Para a bola, o Wallace Pernambucano adivinha! Frio ali o Wallace Pernambucano. O Wallace Pernambucano, o Wallace Pernambucano, o cobrança de pênalti. O goleiro meteu profundo na rede. O Eddington Platin já era. O Wallace Pernambucano foi direto para a galera. Levanta, 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 levant O Alassi Pernambucano é gente boa, mas não dá moda e pra ninguém o destaque do gol do G1 do Marco. O detalhe do gol, Marco, foi a tranquilidade, a categoria do goleador do campeonato, o Alassi Pernambucano, que bateu forte no ângulo direito do goleiro, o Elito, marcando, o marcando o primeiro do América, o décimo terceiro gol do Alassi Pernambucano, o cruel, muito cruel. Marcos Lopes e Ex-Martavares, o pênalti foi claro, puxão, agarrão, derrubaram aí o Alassi Pernambucano. Muito bem, tá aí Ex-Martavares, nove minutos de futebol no primeiro tempo de jogo, placar do Mamu, um amarelo pro Felipe Guedes e o jogo começou como deve começar um clássico, né Ex-Mar? Verdade, a todo vapor, com três minutos o ABC fez um a zero, com menos de sete o América empatou, e nos dois lances anteriores à marcação do gol do Alassi Pernambucano, o América havia chegado muito perigosamente, com o próprio Alassi chutando em cima do Elito Condizil, e depois o Everton Heleno proporcionando uma grande defesa ao goleiro do ABC, na cobrança do escanteio saiu a penalidade máxima. Um jogo a todo vapor, antes de dez minutos, um a um. E atenção, torcedor ou vinte de futebol. Noventa e oito. Dá um tempo pra bola e confia o tempo de jogo no campeonato estadual. Aqui, Trasqueiro, estamos com dez minutos, eu disse dez, eu repito, dez minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. Com a MG, você pode reduzir a sua conta de energia em até noventa e cinco por cento, Ligue, nove, nove, quatro, vinte e oito, cinta e sete, trinta e nove. Com o João e Quartzolite, dá um show de bola na sua obra. Um para o América, o Alassi Pernambucano, vão também para o ABC, Alan Pedro. Globo, um, Santa Cruz, também um, segundo tempo vai recomeçar lá no Barretão. O Alassi Pernambucano. O Levi vai levar cartão amarelo, viu, Marcos? E no lance anterior também, quem está com o cartão amarelo é o Felipe Guedes, volante da equipe do América, naquela disputa de bola, na falta que ele fez em cima do Bruno Souza. Michel de Paulista e o seu Dondoca no Planalto, ligados aqui no futebol da noventa e oito. Michel de Saifarnamirinho. Dondoca tá no Planalto, ligados aqui no sonda. Valderrama, Valderrama, metendo bola lá pela direita, para o Bruno Souza, se manda mais de bola para cima da marcação do Rafael Souza. Ele para, Claudinho, fez o breque de bola, segurando o Claudinho, rente a lateral do gramado. Devolve o bola, metendo a guardia, tá colocado o Bruno Souza, bico de área lá pela direita, tá pedindo o Valderrama. Pra cima do Romarinho, tem que devolver a bola pela meia, bola de grande área, corredor central, empurrando o jogo do Vinícius, dentro do que mete o bar do Elitão. Elitão recolhe, cá pelo lado esquerdo. Ele para, faz o breque de bola para cima do perigoso, Everton Medendo, devolvendo a bola do goleiro, o Elitão. Ele recolhe pela grande área, doze minutos de bola, rodando o primeiro tempo do jogo, é clássico, tá um a um aqui, tá um a um também lá no Barretão, Globo e Santa Cruz. Vinícius Neandro, quem domina, prende Vinícius Neandro, entregando para o Anderson Maia. Ele tenta a ligação do comando com o Claudinho, ganhou a parada, Claudinho, se manda Claudinho lá pela direita, empurrando o bola, foi dada, deparando o Bruno Souza, a bola acaba saindo pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral que favorece a equipe do América, lá pelo lado esquerdo. 98, são do futebol. A Conjol tem toda a linha de argamassas, rejuntes e impermeabilizantes Quartzolite, com dez anos de garantia. Com esse time, a partida está ganha. Conjol e Quartzolite, dão show de bola na sua obra. Hora do Benícius Neandro, tenta a ligação com o Devinho, e vem tocando bola para o Marcílio, tentava a devolução para o Devinho, deu muito forte a bola da grande área, a proteção, valendo o Flávio, para a tranquilidade do goleiro Samuel Pires. Recorde o Samuel Pires pela grande área, do time do América, tá bom a bom o clássico, aqui no futebol da 98. Reposição do Samuel Pires, atenta a ligação de bola com o Everton Silva, tocou de cabeça, mete o jogo pelo Everton Veneno, ele vem dominando aqui pela direita, recorreu, rende a lateral do gramado, faz o breque de bola, tirou do Marcílio, mete novamente o jogo, aqui hoje está colocado o Everton Silva, protege anteciva a Janderson Maga, esse mete o bola de trás, colocado a camisa 26, que é o Levi, se manda o Levi pelo campo médio, abrindo bola lá pela direita para o Bruno Souza, em campo a frente do Bruno Souza, tenta a romper a demarcatória, está pedindo o Valderrama, bola por quebra do Valderrama, Valderrama faz o levantamento pela direita, tenta a ligação com o Claudinho, proteção é feita pelo Sarrafel Rosa, bola deseou do Claudinho, perde-se pela liga lateral, arremesso lateral para o América, pela esquerda, campo defensivo, 98, o som do futebol. Não tem plano, tem multimédica, ligue 2030-8004, ou pelo WhatsApp, 98171-7077. O Luciano Mancha está ligado comigo, acompanhando o futebol da 98, está comigo também o Gustavo Gurdjel, ligadaço aqui comigo. É lateral do América, lado, lado esquerdo, próximo da linha de marcatória do gramado, Rafael Rocha está livre do manuseio de bola, está todo mundo marcado, empurra para o Wallace Tank, ele tenta a ligação com o Everton Mediano, ficou a bola na marca, toque de mão do Valderrama, apontado pelo árbitro, meia-esquerda, campo de ataque do América. Ele até lendo, né, quando deu aquele toque esperto, procurando o seu companheiro, Valderrama colocou, deu toque na bola, marcado pelo Caio Max, está preparado ali o Romarinho, já pegou a bola, vem cruzamento na área do ABC. É falta para o América fazer a cobrança, a meia-esquerda, campo de ataque, está ali o Everton Silva, está posicionado também, Romarinho, é entre o Bico e a meia-dua de grande área, pelo lado esquerdo, na marca de 15 minutos, agora que dá para o primeiro tempo do jogo, está uma a uma aqui, começou a movimentar no clássico, Alan Pedro abriu, Wallace pernambucano de pênalti, empatou, dois homens no abcê na formação de barreira, Everton Silva na cobrança de volta, posicionado também o Romarinho, autoriza Caio Max Augusto Lera, vem Romarinho, levantamento para a boca, do gol, tentou de cabeça, presença, graça por aqui do jogador, esse é o Everton Menino, bola foi perto da linha de fundo, é na batida da cobrança do Romarinho, colocou ali na confusão, na grande área, chegou o Elton, ele passou pela bola, mas chegou pertinho para colocar de cabeça, mas a bola foi direto da linha de fundo, tiro de meta para o ABC, e atenção torcedor, o vinte de futebol, dá um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, estamos com quinze minutos, eu disse quinze, eu repito quinze minutos, e bola rolando o primeiro tempo do jogo, Coserno, rolou se evitar acidentes com a rede elétrica, não vacile não, Cachaça 51, sempre uma boa ideia, um para o ABC, Alain Pedro de cabeça, um para o América, um para o Pernambucano de pênalti, estádio Barretão, Ceará Mirim, Grande Natal, Globo tem um, Santa Cruz também tem um, estamos aos cinco minutos do segundo tempo, ataque do Santa Cruz, o jogador cai na área, e não marcou nada, nada, nada a marcar, o Cleiton está jogando muito, muito o Cleiton do Globo, de segunda a sexta-feira, cinco da manhã, tem para você o Café com Notícias, com o Salatinho de São Zanilgo Gomes, aqui no Jornalismo da 98, Alô Renan Sul, está lá em São José de Mipibu, está ligado com a gente, branca recuperação do nosso Renan, é lateral para o time do América, do lado esquerdo, o lateral já combinado por aqui, pelo Ian, lado direito, tendo a medida de balada do Romarinho, vai para cima da grande área, chegou pelo atado o Elitão, Elitão recorre, foi na volta do Elitão, Elitão metendo para o Alam Pedro, Alam Pedro, marcado ali pelo camisa número sete, que vinha carregando o Edmonton César, falta cometida em cima do Alam, é no campo intermediário do time do ABC, Valderrama cobra, mais atrás, agora está caído o Romarinho, pênalti, reclamou, reclamou ali de uma falta, mas o Abdel não deu, ele está sentindo o rosto ali o Romarinho, pênalti para o Santa Cruz, os seis minutos do segundo tempo, Marcos, Adailton Figueiredo e Rafael Figueiredo, estão ligados aqui no Sonda, e lá no Barretão, o Santa Cruz tem a oportunidade, Max vai para a cobrança, preparou, chutou, gol do Santa Max, o homem de pedra, Exmar Tavares, aqui 17 de bola, rolando o primeiro tempo de 1 a 1, qual é do jogo, te agrada ou te aborrece Exmar? O jogo é muito movimentado, é laica, um pouquinho mais de iniciativa ofensiva, por parte do ABC, a própria escalação, dá uma sinalização, de que a ideia do ABC, é ir para o ataque, é ir para frente, é pressionar o América, mas o América sempre dando troco, laica, o que falta de técnica, sobra em disposição, a bola solta no campo de ataque, do time do ABC, vai pelo lado direito, ficou na proteção do Rafael Souza, ele é pressionado pelo Claudinho, falta cometida pelo Claudinho, em cima do Rafael Souza, apontou, Rafael Rosa apontou, por ali o árbitro, é a volta para o time do América, fazendo a cobrança, campo defensivo, lá pelo lado esquerdo, jogadores estão reclamando, principalmente do ABC, reclamam aí do Caio Max, ali o Alas agora, está reclamando também, pela lentidão do time do América, na reposição, na cobrança de falta, lá pelo lado esquerdo, na grande área, lado da grande área, está falando Samuel Pires, agora para a batida, reposição, cobrança de falta, feita já pelo Samuel Pires, vai tentar ligação com o Everton Menelo, a parte de cabeça ele tem, a bola fica dominada pelo Wallace, o Alisson girou, bola pela ponta esquerda, metendo o João vai conectar, colocado o Devi, marcado pelo Melton, Elton fez acontecer uma perto, a Devi, Elton deu um tapinha na bola, meteu pela linha de fundo, queria escanteio, deu apenas o tiro de meta, o Cádio Marcos aí, ó Marcos, o lançamento do Alisson aqui, para o Levy, que vinha na velocidade, chegou o Zagueiro do América, fazendo a proteção, e o Levy ficou realmente reclamando, ele disse que pegou por último, o marcador, e era escanteio, mas o árbitro, acabou dando o tiro de meta, um a um, para a K98, de ponto de Guafama, lá no Pajussara, zona norte de Natal, a turma da CESAP, setor C.A.S., Emanuel Jailson, Márcia e Agata, Emanuel Jailson, Márcia e Agata, torcedores, o ABC ligados, aqui no Sonda, Bola vem do campo de ataque do América, o Alas e Pernambucano, tenta abertura pela direita, pelo Everton Veneiro, não consegue domínio, perde-se com o balentino, pela linha lateral do gramado, tem pressa, Marcelo no manuseiro, e bola pelo lado esquerdo, o campo defensivo do time do povo, placar de uma a uma, aqui no estado, o Frasqueirão, um, dois a um, pro time do Santa Cruz, em cima do Globo, Santa Cruz está chegando, a doze pontos, na tabela de classificação, esse empate aqui, não é bom, nem para a BC, nem para a América, a bola sai pela linha lateral do gramado, aqui, lateral do ABC, lateral para o ABC, fazendo a cobrança pelo lado esquerdo, Marcinho está aqui já, para a cobrança, e atenção torcedor, o vinte de futebol, noventa e oito, dá um tempo para a bola, e confeita o tempo de jogo, no campeonato estadual, estamos com vinte minutos, eu disse vinte, eu repito, vinte minutos, e bola arrumando o primeiro tempo de jogo, Pote Guarparna, mais popular de todas, agora no Pazuzara, chame pelo Potezap, nove, 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 vinte e quatro, noventa, noventa e um, não tem plano, tem multimédica, WhatsApp nove, oito, um, nove, um, setenta, setenta e sete, postos, Novo Horizonte, Verde, São Fiú, Neópolis, um para o ABC, um para o América. O Globo está perdendo em seus domínios, dez minutos do segundo tempo, o Globo tem um, Santa Cruz tem dois, nesse exato momento a classificação está assim, Santa Cruz na primeira colocação com doze, Potiguar com doze, está terceira América com doze, e na quarta posição o ABC com onze pontos. Olha o Alisson soltou bola na grande, domina o recolheu para o Dani Levy, e por cima da marcação, o camisa, a mão de Rafael Rosa, é pênalti! Penalidade máxima apontada pelo Caio, o Max Augusto vira do Rafael Rosa em cima do Claudinho, pelo lado esquerdo, é pênalti marcado, pênalti para o ABC. Começou na visão de o Alex, ele teve aqui a rapidez para cobrar o lateral, e ele deu do fundo para o jogador Claudinho, que quando dominou a bola ele estava até de costas para o gol, e o Rafael Rosa estava na marcação, ele fez uma finta puxando para dentro, para ir em direção ao gol, foi tocado e o árbitro foi, e acabou dando o pênalti. O Alisson é quem está ali com a bola, é quem vai para a cobrança, Marcos Lopes. Rafael Rosa fez a alavanca, pênalti claro e indiscutível. Está aí, Ed Oliveira, monitor está atento a tudo, cobrança de pênalti para o time do ABC, agora 22 minutos de jogo, primeiro tempo já duas penalidades, uma para o América. Wallace Fernandocano converteu agora o Alisson, o Alisson vem aqui na meia-gora de grande área, está ali em cima dele, na frente dele o Everton Silva, conversando com o Alisson, experiente, mãos na cintura, goleiro Samuel Pires, debaixo da moldura, na marca de 22, pode passar à frente agora o time do ABC. O Alisson está posicionado o Mago, na meia-gora de grande área, quase sai da meia-gora de grande área, mãos na cintura o Alisson, saltitante, verdadeiro Samuel Pires, na marca de 22, agora primeiro tempo do jogo, tabumabum, é pênalti para o ABC, para a bola o Alisson, posicionado, correu lentamente para a bola, o Mago Alisson correu, cortinho, bateu, adivinha! O Alisson está... O Alisson está... ABC do ABC do ABC do ABC do Alisson. O Alisson de pênalti fechou o tempo. O Samuel Pires empurrou o Alisson. Na sequência, uma falta dele. Foi agredido o Alisson. Na frente do assis do ar, o defecário Max Augusto Vieira. No lance do gol, na comemoração do gol. Duas agressões, o Samuel Pires primeiro. E depois de padecer o Flávio Boa Ventura para cima do Alisson. Não é isso? Ô Marcos, o detalhe é o seguinte. E o fotógrafo do ABC está posicionado ali. E os jogadores do ABC foram para a cobrança. Aliás, esperando a fotografia na comemoração. E o jogador do América chegou e tocou no jogador do ABC. E todos do banco de reservas vieram aqui no quarto árbitro. A decisão pode partir dele. Vamos ver o que o Caio Marcos vai dizer aí. Que o Rafael Rosa estava ali evitando que fosse feita a fotografia, a comemoração. Mas o detalhe é que naquela comemoração, o Samuel Pires chegou empurrando o Alisson. No primeiro momento. Aí no segundo momento foi o Rafael Rosa, não é isso que marcou? A bronca começou, foi na primeira comemoração do Alisson, que ele ficou ao lado do Samuel e cruzou os braços. Ao lado do goleiro. Por isso que ele correu e empurrou o Alisson. Eu disse que a decisão ia ser do quarto árbitro. E vai ser isso que está acontecendo agora. Para aí, tem que falar de cada vez. Todo mundo junto, ninguém entende. Isso é primário. Vai lá, Marcos. É muita provocação de um time com o outro. Aí está uma briga completa dentro de campo. Ex-Mar Tavares. O Caio Marcos chama agora aqui o quarto árbitro. Vamos ver ele que vai relatar o que aconteceu. Vinícius Leandro já tem cartão amarelo. Ex-Mar Tavares, tenso clássico, chegando na marca de 25, né? Claro. Tensão absoluta. Everton Silva deu o segundo empurrão. Perdão, Ex-Mar. Por isso que ele está tomando o cartão amarelo. Ele foi quem deu o segundo empurrão, a câmera mostrou agora. Detalhe. Ele já deu o cartão amarelo para o goleiro do América, o Samuel Pires, e agora para o Everton Silva. E ele vem com o cartão aqui, se dirigindo para o banco do ABC. É um jogo extremamente tenso, nervoso. É natural que os nervos estejam na flor da pele. O resultado do Ceará Mirim bota ainda mais pressão em cima do clássico. Porque o time do Santa Cruz está dependendo apenas dele. Porque pode chegar a 15 vencendo o último jogo a confirmar o resultado. De modo que foi realmente tudo como foi descrito pelos companheiros, confirmado pela imagem da televisão, que nos confirmou também o Edio Oliveira. Eu acho que no primeiro momento está agindo corretamente. O empurrão, o cartão amarelo, é uma punição compatível. Ô Marco. Oi. E tem que ter muito cuidado, porque daqui das cadeiras também pode passar para o gramado. Porque aqui nas cadeiras, eu não sei se foi liberado convite, mas existem torcedores aqui, nas cadeiras do Frasqueirão. E o clima está pesado. O árbitro, Caio Max, foi lá no banco de reservas e deu cartão amarelo nesse exato momento. Não sei para quem, porque eu não vi a numeração do colete. Muito bem. Aqui está 2 a 1. 2 a 1 para o time do ABC, Alain Pedro e Wallace. Wallace. 1 para o América, Wallace e Fernando Bucano cobrando o pênalti. A bola reposta em jogo, vem dominando o Pedro Pequenho, recolhendo pelo campo médio do time do ABC. Romano, bota metendo, ele está colocado. O jogador, Flávio Moventura, Flávio Moventura, solta lá pelo lado esquerdo. Vai tentar ligação de bola com o Romarinho. A bola tocou na mão do Romarinho, na sobra ficou tocada pelo Valderrama, Valderrama tenta ligação pela ponta direita. Antecipou fazendo corte para ali o Elton. Elton recolhe, bancha do gramado, começa o América lá pelo lado esquerdo, faz a ligação de bola, empurrando o jogo para o Rafael Rocha. Esse método do Romarinho, corta de qualquer maneira, passando o perigo dali. O Bruno, o Sousa meteu de bola pela lateral. Lateral já cobrado, o Wallace perdo no Bucano, linha de fundo, grande área, foi para cima dele, o Vinicius dentro. Desarma Vinicius dentro. Olha lá, está uma briga ali do Vinicius dentro e também do Wallace perdo no Bucano. Caio Marques vai ter que ter muita atenção, esse jogo não termina com 22 de jeito nenhum. Tem dominando o time do América, campo intermediário com Elton. Elton faz o levantamento na grande área. A para de jogar para ali o Vinicius dentro do balavim pelo alto. Subiu, se subiu tem que descer, desceu na cabeça do Felipe Guedes. Esse mete bola para o Romarinho, o Romarinho vai recolhendo o lateral esquerdo. São dois a marcado. Chegou o Claudinho, por bate arrepiando, metendo essa bola pela liga lateral do gramado. Ficam reclamando ali, o Romarinho reclama que foi atingido pelo Claudinho lá pelo lado esquerdo. É, está caído lá, do lado esquerdo. Está o Rafael Rosa chegando com a bola. Caiu o Max foi lá, conversar, mas parece que está tudo ok com o Romarinho, jogador da equipe do América. Aqui, vinte e oito de bola, rolando no primeiro tempo do jogo, de dois a um. Dezessete minutos no Barretão, Globo tem um, Santa Cruz tem dois, Marcos Lápis. Santa Cruz está chegando a doze pontos também, né? Já, essa situação vai complicando. Nesse exato momento, ABC tem treze, Santa Cruz tem doze, Potiguar tem doze e América tem onze. É, falta para o América, gente, a lateral do gramado lá pelo lado esquerdo. Está arrumadinho na parada, o Everton Silva também posicionado. Brambado o Everton Silva, faz o levantamento, traboca do gol, Flávio Boaventura, tocou de cabeça, pareça, não valia mais nada. Já subiu a bandeira, falta aqui. É na tentativa dos três zagueiros do América, Inhã, Elke e Flávio Boaventura. Foi marcada ali a falta. Hoje o Ninho Senna, o Damião, o Dianna, o pessoal todo nadado, bairro de Serrosado, acompanhando o futebol aqui da... Alô, Chiquinho e Elton Cândido em Santo Antônio do Santo da Bolsa, ligados aqui no futebol da... Bola reposta em jogo, já Pedro Médio, então vai tentar ligação com o Alam Pedro, na parada de cabeça, o Felipe Guedes, na cabeça também do Malas e perda no canto. Chega, Valderrama, passa o perigo, já liga a bola, tocou para o Novi, ele tenta o Alam Pedro, na passa o perigo, Flávio Boaventura, desfoga o perigo da grande área. Bora, perde-se pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral para a equipe, bola descia aqui pelo lado esquerdo do campo intermediário. Na bola vem Martílio já para o Manuzelho, e Riqueto animou a Sir Júnior. Na cobrança do arremesso lateral, Martílio vai tentar ligação de bola, buscando jogado no comando, tirou de cabeça já. O Ian Carmo faz o levantamento, a parada de cabeça, o Martílio. A bola bem tocada pelo Alam Pedro, foi desarmado, falta cometida em cima do Alam Pedro, aponta o árbitro. Está sempre dominando a bola aqui de corte, o Alam Pedro, mas ele está muito bem no jogo, foi rápido para fazer a fita, foi tocado. O Felipe Guedes estava na jogada, ele então é quem vai para a cobrança, 2x1 ABC, no placar da 98FM, e Elias, jornalista, registrando tudo aqui nas cadeiras do Frasquiral. Para a linha de mesa, a grande área, Rafael Rosa passa o perigo, o bala voltou, tentava de ligação com o Alam Pedro. Tirou o perigo de qualquer maneira, o Melton, bala volta, uma pressão com o ABC para o Alam Pedro, o corte é feito pelo Flávio Boaventura. Ele mete o bala cá no comando, aparece pelo atalho, fazendo forte o Martílio. Martílio entregou o bala de graça para o Everton Silva, pela direita meio da zaga, para o Wallace Pernambucano, marcado pelo Vinícius Leandro. Dominou, girou, tentava tocar o bala para o Everton Meleno, a sobra vem para o Felipe Guedes, fez a batida, Felipe Guedes, fraquinho para a defesa de Wellington. Uma grande jogada de Wallace Pernambucano, deu para o Everton Meleno, tocou para o Guedes, o Guedes bateu mais fraca. A batida do Guedes, tranquila para o goleiro Wellington. E atenção, torcedor, ouvinte de futebol. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 31 minutos, eu disse 31, eu repito, 31 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui no Bestado Prasqueirão, é campeonato estadual. Você ligado comigo, 31 de bola rolando. Com uma MG você pode reduzir a sua conta de energia em até 95% liga agora, 8, 4, 9, 9, 4, 28, 57, 39. Com jogo e quartilite deu um show de bola na sua obra. Dois para a equipe do ABC, Alan Pedro e o Alisson, um para o América, Wallace Pernambucano. Ontem, Palmeira 3, Potiguar 4, nesse exato momento, 20 minutos do segundo tempo. O Globo tem um, Santa Cruz tem dois. Nesse exato momento, os quatro primeiros do campeonato Potiguar. ABC com 13, segundo Santa Cruz com 12, terceiro Potiguar de Mossoró com 12 e América na quarta posição com 11 pontos. De segunda a sexta-feira, meio-dia, tem 12 pontos noventa e oito com Ana Carina, Tiago Rebouro e convidados. O Ellington, goleiro do ABC, sendo atendido ali na grande área, já levantou. Tá tudo legal com o Ellington. Exmar Tavares, o comentarista do jogo, 32 de futebol, primeiro tempo de 2 a 1 para o ABC. Lá ficou movimentado até aqui, Exmar. Muito, muito movimentado, muito disputado, palmo a palmo, bola a bola, corner a corner, lateral a lateral. Neste momento, o América tem uma linha de quatro, com o Ian, que é zagueiro marcador, fazendo papel de lateral direito e Everton Silva jogando na segunda linha. Ou seja, não há aquela fixação da linha de três zagueiros, há uma variação. Neste momento do jogo, o Ian, eu repito, é lateral direito, obviamente, fazendo apenas o papel de marcador. Agora a falta para o James do ABC fazer a cobrança, o Caio Max e o quarto árbitro pedem calma ali para o Marcílio. Uma entrada foi numa dividida pesada para cima do Everton Silva, falta para o ABC. É falta cobrada pelos jogadores, então eles estão metendo para o Alan Pedro. Alan Pedro recolhendo para o Janderson pela roda gigante do gramado, marcado, pressionado pela linha. O bato de bola foi do Felipe Guedes, se manda Felipe Guedes, vai pelo lado com o outro. América bota a perdição, Felipe Guedes recolheu o troço do lado esquerdo, girou pela direita para o Everton Silva. Recolha do Everton Silva, faz o levantamento, vai tentar a ligação com o Everton Veneno. Tirou de cabeça, eles estão, a sobra voltou, bate e bate pelo jogador, que é o Wellington César, com a linha de fundo. É tira, esquinado para o América, lá pela esquerda. É o Wellington César, ele pegou a sobra ali, tocou, bateu no gol, né, Marco? Bateu no gol, a bola bateu na zaga do ABC, foi na linha de fundo. É escanteio, tá chegando lá com a bola, Romarinho também chegando, Everton Silva. Aqui, trinta e treze, bola Romarinho no primeiro tempo, o jogo tá dois a um para o ABC, escanteio para o América pelas quebradas da esquerda. Tá lá o Everton Silva, ajeitando o Romarinho, também posicionado, grandalhões do América aqui na grande área. O Henrique Zé, o Henrique Zé está agarradinho do Alas e pernambucano. Ajeitando o Everton Silva, no Magido não tem favorito. Cobrança, descanteio, segundo pau, levantamento para a boca do gol, tira de cabeça a Marcinho. Mas o árbitro já havia pego uma falta do Everton Medeiro em cima dele, hein, Jackson? O Marco. É, o Everton é lendo, né, chegando, fazendo a falta em cima do Marcinho, né, o Caio Marques em cima da jogada, marcou falta para a equipe do ABC. Noventa e oito, são do futebol. Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajussara. Entrega grátis para toda a Zona Norte. Ligue trinta e seis, meia três, cinco, meia oito, quatro. Ou chame pelo Potiguar Zap, nove, 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 vinte e quatro, noventa, nove, um. Siga, arroba Potiguar Farma no Instagram. A bola vai passar em jogo já, pelo Everton, a paruda, cabeça o Everton, César, toca a bola de taga do cara do Romarinho, Romarinho, perde para o Alan Pedro, recupera o Felipe Guedes, soltando para o Rafael Rosa. O quarto é feito já para o Bruno Souza, errado para o Bruno Souza, sobrou para o Everton Medelo, Everton Medelo, para o Everton Chupa, pela direita, para cima da marcação, ficou na marcação de Marcinho. Chega dividido, rasgando tudo aqui pelo atalho, jogador, camisa, número sete, queda o Wellington César, na bola bem tocada pelo Devy, lutou para cima do Camisa 4. O Ian Carlos foi derrubado pelo Felipe Guedes, é falta do Guedes, em cima do Devy, pela linha de marcatória. Na jogada aqui, numa disputa de bola que comemora toda a jogada, o Marcinho ganhou, e depois chegou para o Levy, que não ia em direção do gol, mas foi para tentar a finta e dar uma sequência. Foi derrubado e é falta, ele então vai meter na área. E atenção, torcedor, é um finte de futebol. Dá um tempo para a bola e confeta o tempo de jogo, o novo campeonato estadual. Aqui, Trasqueirão, trinta e cinco minutos, eu disse, trinta e cinco, eu repito, trinta e cinco minutos, e bola rolando o primeiro tempo de jogo. No placar de Coserno e golaço, evitar acidentes com a rede elétrica, não vacile, não. Cachaça 51, sempre uma boa ideia. Vem para o ABC, vem para o América. No Barretão, região metropolitana de Natal, Ceará-Mirim. Globo tem um, Santa Cruz tem dois. O jogo está aos vinte e três minutos do segundo tempo. O ABC está na liderança da tabela, treze pontos, seguido de Santa Cruz com doze. Anunciando para você, de segunda a sexta-feira, dezoito horas, o repórter noventa e oito, com o ferido filho Danilo Sá, Alexandre Mulatinho, Crescendo Medeiros, Tiago Rebolo, é um timaço de jornalistas, o repórter noventa e oito, diariamente para você. A bola de Wellington. A bola de Wellington aqui na grande área, caminhando para a trinta e seis de futebol, primeiro tempo de dois a um para o ABC, bola solta aqui para o Levy, ajeitou de cabeça, meteu para o Alan Pedro, Alan Pedro fez a proteção de bola, devolvendo para o Martírio, ficou caído o Alan Pedro, Martírio tira a bola pela linha lateral, o Wellington César fica reclamando, ali com o Caio Marques, está caído o Alan Pedro. Na disputa de bola, o Alan Pedro, quando tocou para dar o passe, foi tocado aqui, mas o Caio Marques não havia dado a falta, aí na sequência o Marcírio botou para a lateral, jogador do América deve devolver a bola. Trinta e sete, o tempo vai passando, trinta e sete, primeiro tempo do jogo de dois a um para a equipe do ABC, é clássico rei do nosso futebol, bola rolando também no Barretão, o Globo está perdendo, está dando Santa Cruz 2 a um, está indo a 12 pontos, também o Santinha. É lateral do ABC aqui, pelo lado esquerdo, o campo defensivo, cá atrás Martírio, é que vem para o manuseio de bola, você ligado pela 98, pelo lado aplicativo preferido, ou também pelo canal no YouTube, recolução lateral, cobrado já pelo Martírio, ele tenta ligar seu carro comando, tira de cabeça o Everton Vireno, corta Martírio, volta para o Everton Vireno, mete bola para o Alan, se perda no cano, ele domina para cima da marcação do Litão, são dois gigantes lutando, levou vantagem ali, falta cometida pelo Litão, em cima do Alan, se perda no cano. É, falta ali, ó, da reclamação, mas o Caio está querendo, né, um provocando o outro, né, dentro de campo, chegou ali o Flávio Boaventura, agora aqui do nosso lado direito, eu vi o Marcos Lopes, chegando aí, um forte esquema policial, já tinha, e agora chegou legal, viu? É, pois é, e quem está nas cadeiras tem que manter a calma também, não é? Porque pressupõe-se que quem está na cadeira é dirigente ou faz parte da comissão oficial de cada um dos clubes, é isso que se pressupõe, diga. O Marcos lá no Barretão também tem torcedores lá na arquibancada do Barretão. É, tem que ver, deve ser da comissão, da comissão oficial, o torcedor não pode. A falta para o América, pela meia-direita, campo da tarde, vem Romarinho aqui para a batida, faz o levantamento, aberto para a boca do gol, direto, pela linha de fundo, sem ferido, apenas um tiro de meta para o ABC. Eu acho que o Romarinho estava pensando que estava batendo um tiro de meta, porque ele bateu longe do gol de Wellington, direto na linha de fundo, tiro de meta para o ABC. Acesso é permitido apenas para membros das comissões oficiais dos clubes. que não acontecem aqui. Pois é, aí está errado, aí alguém tem que responder, né? A bola reposta em jogo pelo Wellington, cortou de cabeça o Everton Silva, chegou cometendo a falta, o Everton Silva em cima do Marcílio, aqui pela esquerda, próximo na linha divisória do gramado. A gente tem vários duelos individuais aí nesse jogo até aqui, né, Ximar? Muito bem, 39. A bola solta lá no campo de ataque do time do ABC, corta o Flávio, o momento... Bola tocada pela linha lateral do gramado, 98, o som do futebol. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você, tema com moderação. Lateral do ABC cobrado, chegou o Wellington César, tira de cabeça por outro lado do Valderrama, lateral agora do América. Aqui do lado direito, fica para a cobrança, por aqui, Ian Carmo. Ele vem para a reposição de bola, Ian Carmo, tenta a soltura de bola para o Alas e perna no cano. Ele toca de cabeça no comando, falta cometida pelo Janderson Maga. Em cima do Everton Medeiro, campo de ataque do Mecão. É o Elitão, né? Chegou em cima do jogador da equipe do América. Falta marcada, tá ali, Romarinho e Everton Silva na cobrança. Na meia direita, campo de ataque do time do América, Romarinho e Everton Silva, sinal da 98, já indicando a marca de quarentinha no primeiro tempo do jogo. De dois a um para a equipe do ABC. Apenas fica ali na frente da bola, um jogador do ABC, sai da bola o Romarinho e Everton Silva, que vem para a cobrança. Na meia direita, campo de ataque rubro. Da quarentinha no primeiro tempo do jogo, de dois a um para o ABC. Falta Everton Silva, ele parte para a bola, Everton Silva faz um levantamento para a boca do Coutinho. De cabeça, milírios dentro. Bola vem pelo alto, caiu onde estava colocado o Wellington César. Errado, rebote, fica tocado, bola pelo Romarinho, desarmado já pelo Lampedo. É contra a gol, pelo mais querido, se manda a devir, vai embora como ela, está perdendo o Claudinho. A bola passou pelo Claudinho, o Chandra vem para o Valderrama. Claudinho fica com ela na ponta direita, recolhe Claudinho, passou o Valderrama. Claudinho tentou levar para cima da grande área, foi desarmado já, Claudinho foi desarmado, se manda Felipe Guedes, o gigante Felipe Guedes, se tornecido lá para o lado esquerdo. Ele faz o breque de bola, pressionado pela Lampedo, o bola acaba perdendo-se pela linha lateral. Falta agora Lampedo, em cima do Felipe Guedes. E atenção torcedor, vinte de futebol. Dá um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual. Quarenta e um minutos, eu disse quarenta e um, eu repito quarenta e um minutos, e o bala Romeu, da etapa inicial de jogo, aqui no estádio Brasqueirão. Porto Guarfarma, a mais popular de todas, agora no Pajuzara, chame pelo Potsap, nove 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 vinte e quatro, noventa, noventa e um, posto no Horizonte, BR-Sanfio, Neópolis. Dois para o ABC, um para o América. Estádio Barretão, Ceará-Mirim, Globo tem um, Santa Cruz tem dois, trinta e um minutos, do segundo tempo, nesse exato momento, está dando ABC com treze, e Santa Cruz, na segunda, com doze pontos. Espanteio do América, do lado direito, o Romarinho, vem para a cobrança, faz o levantamento, tirou de cabeça, passou o perigo da linha, o Alisson, gola, perde-se novamente pela linha de fundo. É mais um espanteio para o América, pelo lado direito, o quarenta e dois, o tempo vai passando, o quarenta e dois, etapa inicial de jogo, movimentado aqui no estado, trasqueirão de dois a um, para o ABC, o Romarinho, novamente no escanteio, aqui pelo lado, direito, faz a cobrança, levantamento para a boca, de gol de novo, de cabeça, o Alisson, sobra bem carregado pelo Everton Silva, ele ganha a parada de Devi, toca a bola pelo Felipe Guedes, pela roda de canto do gramado, abre jogada pela porta direita, pelo Romarinho, o Romarinho tem dois a marcar, toca, e bola foi do Martírio, a bola perde-se pela linha lateral, arremesso lateral, que favorece o América pela direita, campo de ataque, noventa e oito, som do futebol. A Conjol tem toda a linha de argamassas, rejuntes e impermeabilizantes Quartzolite, com dez anos de garantia, com esse time, a partida está ganha, Conjol e Quartzolite, dão show de bola na sua obra. Exmar Tavares, quarenta e dois e meio, etapa inicial de jogo, placar de dois a um aqui, qual é do jogo, Exmar? A tônica desde o início, muita briga, muita disputa, briga no melhor sentido da palavra, às vezes descamba um pouquinho, apela para o menturrão, pelo menos até agora, mas muita disputa, de lado a lado, ora o ABC, ora o América, o ABC quando tem a bola atacando. Olha lá, falhou o Samuel Rosa, a bola roubada pelo devido, foi para cima dele, o Samuel Rosa se recupera, e a gente nessa bola pela linha lateral, escorregou o gramado, o Samuel na hora de botar a bola em jogo. E quando ele escorregou, o Marco estava atento, o Levi, mas depois ele foi na recuperação, e na disputa de bola, quase entrega ali, o terceiro gol, goleiro da equipe do América. Tensou o nível de tensão aí do jogo, Exmar? Faz parte, não é? Faz parte, esse lance foi um exemplo típico, bem característico, de como estão os nervos dos jogadores. O ABC é um pouquinho mais consciente, sobretudo quando tem a bola, e quando parte para o campo de ataque, mas é uma diferença mínima. A bola vem no campo de ataque, do América, pela direita, Everton Silva, toca, do Wallace, perde o Mucano, para cima, o Garitão, ganhou o Garitão, sem mandar o Wallace, passou pelo Benício Zento, foi derrubado, se derrubou dele, vou derrubar, vou derrubar pelo Benício Zento, e volta espichada, ponta direita, para o Claudinho, saiu o Samuel Ropes, a Malpires, e vira ali com o Claudinho, mete essa bola pela linha lateral, a remeça o lateral, que favorece a equipe, no ABC, na pela direita, 98, são de futebol. Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajussara, entrega grátis, para toda a Zona Norte, ligue, trinta e seis, meia três, cinco, meia oito quatro, ou chame pelo Potiguar Zap, nove, nove, vinte e quatro, noventa, nove, um, siga, arroba Potiguar Farma, no Instagram. Tá caído o Valderrama, vamos ver se o Valderrama, volta para o segundo tempo, lateral para o ABC, lá pela ponta, deita Bruno Souza, vem já para o Manuseiro, bola está todo mundo marcado, tenta o Alisson, tentava o Alisson, corta e foi feito já, pelo Melton, metendo o bala pela nele fundo, escanteio para o Alvinegro, lá pela direita. Antecipou ali, a defesa do América, seis minutos de acréscimo, Marcos, vai ser escanteio, e o banco de reservas ali do ABC, não dá para ver daqui, mas tem movimentação, tem alguém ali no aquecimento, acho que o Valderrama, realmente está em observação. Jarbas Fonseca, tá ligando, comendo, acompanhando o futebol, da noventa e oito, escanteio, o Alvinegro pela direita, Bruno Souza, vem para a batida, quarenta e cinco, nós temos mais seis minutos a contar, agora vamos a cinquenta e um, esquina, Alvinegro pela direita, Bruno Souza, no levantamento, Magito, olha o Meritão, grandaleão, bola tirada pelo Flávio, uma aventura, afasta o perigo, relarinho de qualquer maneira, recorte e volta na cadeleira, do Valderrama, Valderrama tocando para o Meritão, tentou raspar de cabeça, proteção feita pelo Iancardo, bola vai de graça, livre do goleiro, Samuel Pires, recorte o goleirão do América, pé direito nela, faz a ligação, já no comando vai tentando, Romarinho, Davi, Davi está saindo, aprende Davi aqui pelo lado esquerdo, entregando para o Valderrama, Valderrama rouba, ele marca a teoria, bola medida para o Alisson, lá pela ponta esquerda, o Alisson marcado, Ian Carmo, toma a bola de Alisson, já mete o jogo pelo Wellington César, ele recolheu para cima do Valderrama, para o Everton Silva, desarmado pelo Martinho, Martinho tocando para o Alain Pedro, faz o levantamento, vai tentar Claudinho, choveu primeiro, Samuel Catão defendeu, o Chico não tem rebote, ele rapidamente mete, bola para o Rafael Rosa, lá pelo lado esquerdo, campo médio do time do América, Rafael Rosa, é quem domina a prende-bola, o Rafael Rosa segurou, fez o pleca de jogo, empurrando para o Wellington César, ele vem recolhendo pela linha média, do time do América, acertando para o Flávio Moaventura, é Flávio Moaventura, quem faz o giro para o Ian Carmo, Ian Carmo dominando aqui pela direita, entregando o bala, tocando para o Wellington César, ele domina a prende-bola, o Wellington César, devolvendo o jogo, metendo novamente para o Ian Carmo, pela direita, tenta jogar com o Everton Medelo, é marcado pelo Emitão, não domina o Everton Medelo, e bora perde-se pela linha lateral, arremesso lateral para o ABC, para a esquerda, campo defensivo, noventa e mais função do futebol. Economize até noventa e cinco por cento, na sua conta de energia, fale com a AMG, especialista em energia solar, ligue oito quatro, nove nove quatro vinte e oito, cinco sete trinta e nove. É de onde ver a qual o placar, qual o tempo do jogo, aí no Barretão, continua dois a um para o Santa, quarenta e um minutos do segundo tempo, o Globo tem um, Santa Cruz tem dois, Marcos Lopes. O Aras, o Fernando, o Fernando, pesou uma bola, levantou, foi para cima, tinha uma falta cometida pelo Flávio Boaventura, chegou matando o Jacareza, botinada para cima do Levi, e vai pintar amarelo do Flávio Boaventura, ele peita ali o Caio Max, é o do chuveira, mas houve a falta, está levantando já o jogador do ABC, falta e amarelinho para o Boaventura. Já foi parando ali a falta, o Boaventura, e aqui no campo do ABC, Levi quando dominou, já tentava para fazer o giro, e levou o cartão amarelo. É falta para o ABC no campo intermediário, quarenta e oito, nós vamos até cinquenta e um, nesse primeiro tempo de jogo, de dois para a equipe do ABC, o Alisson de pênalti, Alan Pedro de cabeça, um para o América, gol de Wallace, pernambucano cobrando pênalti também, a falta cobrada pelo Editão, girando lá pelo lado, direita ele mete, bola tocando, ele pega no cara o Claudinho, Claudinho domina para cima do Romarinho, toca a bola para o Alisson, o Alisson encara, o Rafael ganhou, o Alisson fez o breque de bola, para cima do Rafael Rosa, empurra a bola para o Bruno Souza, ponta direita, levantamento, para a boca do gol, está chegando ao Edito, tira de cabeça o Elinton César, toca a bola no comando, afastou ali o Valderreiro, a sobra ficou com o Rafael Rosa, ele faz o giro para o Romarinho, lá no foneito, metendo no campo de ataque, o Alisson se pergunteu, tentou botar para cima do Vinícius Leandro, é falta cometida pelo Vinícius, tem um gila de Wallace Pernambucano, e pintou amarelo para o Vinícius Leandro, é porque o Wallace Pernambucano, ele ia ganhar fácil, se ele não faz a falta, o Wallace Pernambucano ganhava a bola, foi feita a falta, cartão amarelo para Vinícius Leandro, da equipe, tem gol, tem gol, tem gol no Barretão, Globo empata o jogo, volta a ficar igual o placar no Barretão, Globo dois, Santa Cruz também tem dois, e agora Marcos Lopes, a classificação está assim, ABC treze, Potiguar de Mossoró com doze, ABC e Potiguar, essa é a configuração. É pertence, o bacabra na falta do lado esquerdo, o levantamento para a boca do gol no Ed, então subiu, dividiu, confunde, uma abertura, fica com a bala segura, e sentiu, valeu, goleiro do ABC. Está tranquilo, o jogador Wellington, goleiro da equipe, toda a América na cobrança da falta, ficou tranquila, já colocou a bola em jogo. Vinícius Leandro teve enormes dificuldades, contra o Max no Santa Cruz, está tendo enormes dificuldades, hoje com o Alassi Pernambucano aqui, não está fácil a vida do Vinícius Leandro não, caminhando já para a marca de 50, tem mais um minuto de jogo, é falta para o América, tem um lado direito do campo, da marca que vem Romarinho aqui para a batida, caminhando já para 50, vamos até 51 aqui, dá 2 a 1 para o ABC, dá 2 a 2, Globo e Santa Cruz, lá no Barretão, finalzinho de jogo lá, final do primeiro tempo cá, é falta para o time do América, fazer a cobrança pelo, o direito vem para a batida Romarinho, ele vai levantar lá no agito, ele sabe que no agito, não tem favorito, mas com o empate o América, levantamento feito, errado, tiro de cabeça, Balderrama, volta na cabeça do Rafael Rosa, tenta Flávio Boaventura, corta é feito ali pelo Martírio, falta cometida pelo Flávio Boaventura, aponta o árbitro. Era uma tentativa ali né, deu uma jogada para chegar na grande área do América, mas não né, o Flávio Boaventura foi que fez a falta, na zaga da equipe do ABC. No gente que se liga na gente, Eduardo Roberto e Leandro Ferreira, Eduardo Roberto e Leandro Ferreira, são torcedores do América ligados aqui no sonda. Está todo mundo ligado, é falta que o Wellington cobra, que dá meia boa de grande área, já solta a bola aqui pelo lado esquerdo, errado, quando o Caio e o Max levantam o braço e diz, é fim de jogo, é fim do papo do primeiro tempo. Dois para o ABC, um para o América, reportagem 98, final do primeiro tempo, os jogadores do ABC ali se cumprimentando, estão até satisfeitos com o que fizeram até agora. O Vinícius Leandro, ele veio aqui do lado dos jogadores do América, para conversar, e próximo do árbitro, cai o Max, do outro lado, saindo o técnico Moacir Júnior. O Vinícius Leandro está com o cartão amarelo, e a gente fica na expectativa, que de repente, ele pode até ter opção aí do Alisson Cassiano, já que o jogador do ABC está pendurado, o Marcos Luira. Ok, Jackson, a disposição do técnico Evaristo Pisa, no banco 12, Lucas 13, Fernando 14, Peri 15, Iraniunson 16, Juninho 17, Beto 18, Pedrinho 19, Elvinho 20, Gelvani 21, Adilho 22, Matheus Bambu, A bola é sua, Edson Oliveira. Chá comigo, Marcolira, chá comigo, Jackson Capsaba. 41 minutos do segundo tempo, em Ceará Mirim, o Globo está empatando, com Santa Cruz. Que jogo, jogo de 4 gols até agora. Ontem no Barretão, tivemos 7 gols, parece conta de mentiroso, mas foi verdade. Ontem o Palmeira, perdeu para o Potiguar, por 4 a 3. Nesse exato momento, 42 minutos, eu disse, 42 minutos do segundo tempo, o Globo vai empatando, com Santa Cruz, em 2 a 2. E com essa configuração, no placar, na tabela, está dando ABC, na primeira colocação, com 13 pontos, e o Potiguar, com 12 pontos, na segunda, na terceira, neste exato momento. intervalo de jogo, no Frasqueirão, o ABC vai vencendo o América, por 2 a 1. O América, nesse momento, está com 11 pontos, na terceira colocação, na quarta, o Santa Cruz, com 10 pontos. A bola está rolando, no Barretão, 2 Globo, 2 Santa Cruz. Tem escanteio, para o Santa Cruz, aos 43 minutos, aliás, aos 42 minutos, do segundo tempo. Escanteio vai ser cobrado, a bola é alçada, dentro da área, cabeçada do Max, o Homem de Pedra, e a bola vai para a linha de fundo, só ativo de meta. Nós vamos a um breve, intervalo comercial, e daqui a pouco, vamos ficar com os comentários, os comentários intermediários, de Ex Martavares, para até agora, ABC 2, América 1, no Frasqueirão, aqui no Som do Futebol. O Som do Futebol, noventa e oito. Barro Ropes, vibração, credibilidade, precisão, a mais pura tradução, no futebol, no futebol chão. Levanta, 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 Barro Ropes, Barro Ropes, beleza, comigo mesmo, torno, número vinte de futebol, vai começar o segundo tempo de jogo, aqui no estádio, Brasqueirão, até aqui de dois, para o ABC de um, para o América, duas alterações, o América marco. Saiu camisa três, Flávio Boaventura, entrou quinze, Irani um só, saiu Guedes, com as cinco, entrou vinte, Giovanni. Muito bem, aí as duas alterações, o time do América, saiu Felipe Guedes, e também o Flávio Boaventura, e entradas, o Irani um só, do Giovanni. Agora o América fica do meu lado, direito à esquerda, o time do ABC vence o jogo dois a um, o Alisson Tari vai começar o segundo tempo de jogo, a pita, uma arma de bala, está rolando, é isso, não interessa, o resto não tem pressa. ABC e América já estão correndo atrás, é você o maior do futebol. Parco só, lateral do América, aqui do lado, canhote cobrado pelo Rafael Souza, tocando o bala de taga do caro Elton, Elton Jardes, afogando o perigo do Wellington César, ele tira com dificuldades, a chave de bala vem carregada, já pelo Janderson Maia, tocou o jogo de taga do caro Claudinho, tirando para o Janderson, frente aqui pela direita, escapariu da marcação de Wellington César, da entrega do corredor central para o Valderrama, Valderrama vem carregando aqui pela direita, tentava metido de bala no comando, corta a peito pelo Danilson, e Danilson tocando o bala do Wellington César, volta para o Danilson, que toca para o Alas de perda no cano, bateu no Valderrama, voltou para o Danilson, foi para cima da marcação da zaga, invadiu o Alin Danilson, vai bater, bateu, desceu! Incrível que ninguém parou o Alin Danilson! Ele pegou aqui no campo, do América, rapaz, brincadeira, ele saiu correndo com a bola, ninguém chegava no Alin Danilson, ele foi para frente do Wellington, bateu para a sorte, bateu fraco, grande defesa de Wellington, a primeira jogada da ofensiva do América. Vinícius Leandro correu para não chegar, estendeu o tapete, tapete vermelho para o Iranilson, só faltou um pouquinho mais de precisão, de capricho, de esmero, o Wellington no chão, se ele toca por cobertura, fatalmente empataria o jogo, mas a defesa, e sobretudo o Vinícius Leandro, estendeu o tapete para o Iranilson. Cadê o Madruga, professor Batista, Diógenes Rosa e Rubemilson Batista, da Rádio Goleirinha Web, com a noventa e oito, na tarde desse domingo, terminou na noestade, o Barretão, a vitória do Santa Cruz, três a dois, em cima do Globo, doze pontos, o Santa Cruz, que na última rodada, o Santa Cruz, na quinta-feira, ele vai enfrentar a equipe do Palmeira, e o Globo, pega o Força e Luz, então Santa Cruz, pode chegar a quinze pontos, ainda na tabela, de classificação, o Ranieri, lá da UDES, Barbearia, está ligado comigo, empreendedor Ranieri, o mestre Ranieri, a Barbearia, que é referência, o UDES aqui em Natal, olha a bola, bem dominada pelo Claudinho, aqui pela direita, recolhe o Claudinho, metendo no meio das canetas, o Rafael Rosa, Rafael Souza, conseguiu a recuperação de bola, empurrando o jogo, de paga no fundo, camisa oito, Everton Melendo, vai se mandando, com ela lá pela direita, entregando para o Giovani, Giovani tira do Marcílio, recolhe Giovani, prendendo Giovani, Giovani tocando no comando, a bola volta, iluminada pelo Giovani novamente, carregando o jogo, tentava na ponta esquerda, corta feito pelo Bruno Souza, já desafaga o perigo, a bola volta, iluminada pelo Camisa Medusa, vem recolhendo por aqui, o Elton Melton, soltando bola para o Giovani, Giovani empurrando, de tapa adicionado, o Camisa Sete, o Wellington César, roda gigante de gramado, fazendo o giro, metendo para o Ian Carlo, o Ian Carlo abre lá pela direita, o Marcílio foi pego, foi derrubado, é falta do Marcílio, em cima do Iranilson, ponta direita, campo de ataque do América. Já começou esperto, muito esperto o Iranilson, agora lá pela direita, primeiro na esquerda, agora lá pela direita, foi para cima do Marcílio, já passava com facilidade, no marcador do ABC, foi derrubado, falta marcada, está chegando Romarinho, para a cobrança. Pois é, o Iranilson, ele entra muito bem, é questão de ganhar, ganhar ritmo de jogo aí, para ser titular, desse time, desse time do América. A pauta lá na ponta direita, a gente é lateral do gramado, Romarinho e o Everton Silva, posicionados com 3 minutos e 40, bola rola no segundo tempo do jogo, que há 2 a 1 para o ABC, vai para a bola, alçada na grande área, o time do América, bola parada, ponta direita, 4 minutos agora, levantamento para a boca do gol, passa essa bola, pedalinha de fundo, escanteio, escanteio, bola levantada, com perigo na área. E quem estava na bola, o zagueiro Welton, na disputa ali com o Welton, ainda tocou no goleiro da equipe da ABC, foi direto na linha de fundo, escanteio, está chegando Iranilson e Romarinho, para a cobrança. Escanteio para a equipe do América, aqui pelo lado esquerdo, saiu Iranilson, fica Romarinho, vem para a cobrança, levantou para a boca de gol, de cabeça, zaga, bola vem carregada lá, pelo Vinícius Lendro, ele vai se mandando, vai se volta lá, pelo lado esquerdo, se manda Vinícius Lendro, vem fechando, já na velocidade, ele tenta medir de bola, acostado no Everton Silva, está buscando o Levi, Everton Silva chega pelo atalho, foi atropelado, foi derrubado, é falta do Levi, em cima do Everton Silva. No lançamento do Vinícius Lendro, que tentava ao Levi, só que antes de chegar na bola, já foi fazendo a falta no marcador, dois a um ABC, Dorinha, que é a administradora do Palácio dos Esportes, está em casa, está na Zona Norte, ouvindo a noventa e oito. E vem o time do América, Rafael Rosa, quem domina, chega para cima dele, Claudinho, o bola acaba saindo, reclama de uma falta, aqui o Rafael Rosa, o Caio Max apontou o que? Apontou a falta, deu a falta, sim, em cima do Rafael Rosa. Doutor do Canhoto, já combinado, a bola bem tocada, pelo camisão, o Everton Medendo, o Everton Medendo, metendo para o Ian Cardo, o Ian Cardo domina, lá pela direita, soltando a bola para o Everton Silva, e ainda na marcação de contrário, faz a ligação de bola do comando, está buscando o Romarinho, lá pela ponta, direita, corta, comendo ele então, ele tampada, proteção de bola, policiou, jogada, levou na linha de fundo, deu de graça, bola para o Ian Wilson, ele decode na ponta, direita, levantamento, Wallace Perdemocano, com a cabeçada, tapinha, sensacional de Wellington, de mão trocada, pela linha de fundo, descantinho, para o América, aqui pela esquerda. Que cruzamento, em que cruzamento, subiu muito legal, Wallace Perdemocano, que ganhou do Vinícius Leandro, de cabeça, tapinha de Wellington, na linha de fundo, é mais uma vez, escanteio para o América, escanteio do América, lá na esquerda, está aqui o Ian Wilson, para a cobrança, para a bola, levantamento, para a boca, jogou o tiro, dali a zaga, do time do ABC, bola bem carregada, pelo camisador, do Pedro, ele gira para cima, do Ian Wilson, entrega a bola no sufoco, pelo Valderrama, pressionado pelo Béling, por César, ela perde-se pela linha lateral, arremesso lateral do América, pela ponta esquerda, estamos já na marca, de seis minutos, e bola rolau no segundo, o tempo do jogo, botar dois a um para o ABC, é lateral do América, Rafael Rosa, ele vem na cobrança aqui, pela ponta esquerda, faz o levantamento, na grande área, chegou o Valderrama, acabou se chocando, deu uma cabeçada ali atrás, na nuca do camisa sete, o Wellington César, caído o Valderrama, um choque voluntário, está caído o Valderrama. Ele que cabeceou o jogador do América, o Valderrama, mais uma vez, como sempre, ele adora deitar no gravado. Exmar Tavares, sete minutos, segundo tempo do jogo, o Valderrama levantou, já agora com a mão no rosto, mas o jogo começou, mais ou menos, da mesma maneira, do primeiro tempo, né? É, com o mesmo grau de intensidade, de movimentação, com uma diferença fundamental, agora mais, a favor do time do América. Irã Nilson chegou, abrigou o Wellington a trabalhar, o Alassie Pernambuco, cabeceou, também fez o Wellington fazer outra defesa importante, ou seja, as duas trocas processadas pelo técnico Evaristo Pisa, fizeram bem ao América. O América tem, em começo de jogo, um pouco melhor, em relação àquilo que se deu no primeiro tempo. Ô Marco, o jogador do América, né? O camisa número sete, o Wellington César, vai voltar com a touca daquela de natação na cabeça, viu? É, tá sangrando ali na parte de trás da cabeça, Valderrama não, testado no Valderrama. O jazzo de sem freita, está lá emocionado, está ligado comigo, está de folga, está acompanhando o futebol da 98, tentava, nesse Dão de Vila, pelo lado esquerdo, o toquinho de bola foi dado pelo Everton Silva, perde-se pela linha lateral, arremesso lateral para a equipe do ABC, lá pelo lado esquerdo, caminhando para oito, no segundo tempo de jogo, Martírio já vem para a cobrança, dá todo mundo marcado, encontra espaço com o Deby, na frente da área, ajeitou, bateu para fora, e um choque aqui no Deby. Acabou se chocando de novo com o Wellington César, tá caído o Deby, já levantou, tá tudo legal com o 26 do ABC, capricha. E o Claudio ficou reclamando, porque ele poderia ter feito o cruzamento, mas ele fez correto, só que ele não pegou bem na bola, mas tinha espaço, a defesa do América, estava aberta, chegou bem agora o Levy, para tentar dar resposta, depois de muito tempo. O Alas e Pernambucano, busca a jogada, e com o Giovani tirou de cabeça, o Marcírio, recuperação feita pelo Wellington César, ele prende lá pela direita, soltando bola para o Everton Silva, vai para cima da marcação do Levy, recolhe, vem para a lateral do gramado, chegou para o Lani Marcírio, bateu em cima do Everton Silva, voltou para o Marcírio, toca no Everton Silva, bola perde-se pela linha lateral, arremesso lateral para o ABC, pela esquerda, campo defensivo, 98, o som do futebol. Economize até 95% na sua conta de energia, fale com a AMG, especialista em energia solar, ligue 84994285739. Alta Rama tentava avançamento, pelo Maricão interceptou, bem apanado, o Elton botou no peito, abaixando o gramado, virando o bala pela direita, pelo Giovani, vinteira a marcação do Marcírio, escapa do Marcírio, foge do Claudinho, girando pelo lado esquerdo, campo de ataque do América, soltando bola para o Rafael Rosa, Rafael Rosa despeja pela ponta esquerda, errou o Marinho, quem domina para cima, do Bruno faz a repasse de bola, para o Wellington César, levantamento para a boca de Gão de Graça, bola pequena área para a defesa de Wellington. Olhou para o gol, deu muito mal, fez o cruzamento direto para o coleiro, o Wellington que pegou com muita facilidade, lá em São Gonçalo, Zamarante, curtida noventa e oito, o celesteiro Edinaldo Moreno e seu irmão Marcos, torcedores do América. Ah, o Maceresta é coisa boa demais, viu? E ele é fera, não tem quem não gosta de uma seresta. E ele é fera, o Edinaldo Moreno. Uma seresta com uma cachaça cinquenta e um, é sempre uma boa ideia. A bola do Rafael Rosa, tendo o domínio aqui pela esquerda, vem do carrinho, o Claudinho vibra com a tirada de bola pela linha lateral do gramado, arremesso lateral que cobra, o Rafael Rosa pelo lado esquerdo, tem que devolver ali atrás, soltando o balabruel com a camisa meia dúzia. E atenção, torcedor, vinte de futebol. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com dez minutos, eu disse dez, eu repito dez minutos e bola rolando a etapa final de jogo aqui no estado Frasqueirão. Com a IMG, você pode reduzir a sua conta de energia em até noventa e cinco por cento. Ligue nove nove quatro vinte e oito cinquenta e sete trinta e nove. Com o João e o Quartzolite, deu um show de bola na sua obra. Dez e quarenta de bola, rolou a etapa final de jogo de dois para o ABC. Alan Pedro e o Alisson, um para o América Wallace. Campeonato Potiguar, ontem Palmeira três, Potiguar quatro, hoje, Globo dois, Santa Cruz três, campeonato paulista, São Paulo um, Palmeira zero, dez minutos do segundo tempo. Olha Claudinho, tentou botar para cima do Rafael Rosa, passou o perigo, a bola voltou, recuperada pelo Bruno Souza, tirou Daniel Elton, metendo a bola pela linha lateral, tira o manual que favorece a equipe do ABC. De segunda a sexta-feira, cinco da manhã, capé com notícias, com Salatiel de Souza e Hugo Gomes, no jornalismo da noventa e oito. Lateral do Bruno Cobrado, ponta direita para o Claudinho, tira de cabeça, Rafael Rosa, metendo a bola pela linha lateral, arremessa o lateral para o ABC pela direita, extrema, ponta direita para o Bruno Souza, não tem pressa, vai lá para a cobrança, noventa e oito, o som do futebol. Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajussara, entrega grátis para toda a Zona Norte, ligue trinta e seis, meia três, cinco, meia oito, quatro, ou chame pelo Potiguar Zap, nove, 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 vinte e quatro, noventa, nove, um, siga, arroba Potiguar Farma no Instagram. A bola na grande área do goleiro, o Samuel Pires afastado pela zaga, foi pela linha lateral do gramado, arremesa o lateral, o ABC não tem pressa, agora vai lentamente o Martílio lá para a cobrança, do lateral pelo lado esquerdo. É lateral do mais querido, está vencendo o jogo pelo placar de dois a um, aqui no estado de Frasqueirão é segundo tempo, é penúltima, rotada, fase classificatória, dos quinta-feira tem jogão de bola, lá no estado de Nogueirão, eu estarei lá com Marcos Ira, tem Potiguar e América, aqui no Frasqueirão tem ABC, e assim o Comédio Oliveira, e o restante da equipe dá noventa e oito, agora a falta para o ABC, lá pela ponta esquerda, hein? Na jogada que foi metida, ali na linha de fundo, para o Marcílio, antes da passagem, jogador do ABC já foi tocado, e a falta aconteceu, vai meter na área a equipe do ABC? Não, não deu a falta não, na verdade ele deu o arremesso manual, o Marcos Lopes. Na ponta esquerda, lateral para o ABC, Marcílio vai soltar na grande área, está buscando jogada, então Claudinho tirou de cabeça, ali o jogador quer do Elton, a bola volta recuperada pelo ABC, o Alisson na grande área, tentou levantamento, ela passa na frente, jogou, mas pela linha de fundo, é vindo de meta para o América. Tentou o Alisson dar para Claudinho, estava livre pelo lado direito, ele bateu de primeira, por cima da defesa, e foi para fora, tiro de meta, dois a um ABC, no placar de cachaça, cinquenta e um, e posto no horizonte. Você gosta de uma seresta também, não gosta já? Gosto de seresta, e aproveite para mandar um alô para a galera da banda Real, com o Five, também de rock, João Paulo e Emmanuel Ebenardo. Muito bem, polivalente, de música, detalhe, eclético, qual detalhe? Léo Magalhães, ele chora, e é o Temar Dutra. Na bola, tocada ali pelo goleiro, o Wellington com 13 minutos, e quarenta e quarenta e bola, rolando o segundo tempo de jogo, você ligado no clássico maior do nosso futebol, da dois a um, para a equipe do ABC, bola no campo de ataque do ABC, tanta chegada no meio, proteção é feita ali pelo camisa, número quatro, e a bola perdeu-se, pela linha de fundo, por último, no jogador do ABC, apenas a reposição, para o goleiro do Samuel Piri. Foi na disputa de bola, que chegou ali, o Levi, para tentar ganhar do zagueiro do América, só que tocou nele por último, tiro de meta para a equipe do América, dois a um ABC, placar noventa e oito, de AMG, energia solar. olha lá, vem descendo o game do América, pelo lado esquerdo, bola vem dominada, pelo Danilson, vai nascer no fundo do Souza, fez o brec de bola, Danilson, Danilson, recorde, domina levantamento, na boca do gol, tira, ali afasta o perigo, eleição, é lateral que tem pressa, Romarinho lá no canhoto, entregando, bola metendo, para o Danilson, em cada marcação de dois, ABC, desescapa de ambos, já mete bola para o Rafael Rosa, Rafael Rosa soltando o jogo, onde está colocado o Elton, Elton faz inversão de bola, lá pelo lado direito, vai tentar ligação com o Giovani, subiu de cabeça, Martini faz o corte, a bola vem dividida pelo Everton Silva, como o Levi, saiu pela linha lateral, tira o manual que favorece a equipe do América, lá pela direita, torcedores do ABC, ligados ao futebol da noventa e oito, Manuel da Chegança, Cleóbulo Júnior, Diógenes Monteiro, e Bruno Ferreira, dessa rapaziada todinha ligada, aqui no Sonda, outra golpe do ABC, bola tocada para o Alisson, Alisson meteu, onde está colocado o Alam Pedro, Alam Pedro foi desarmado, já pelo Elton, Elton soltando o bala, o do está colocado, Everton Vedeno, Everton Vedeno, girando para o Giovani, lá pela direita, responde o América, Giovani vai carregando pela meia direita, fugiu da marcação do Levi, solta a bola no bico da área, pelo lado esquerdo, dominou o Rafael Rosa, um corte seco na zaga, recolheu o pé direito, fez a batida, bateu em cima do Wallace, perda no cano, o Valderrama pela linha lateral do gramado, é o Rosa bateu no gol, a bola ficou ali com o Wallace, perda no cano, a bola para fora, já batida o lateral, e atenção torcedor, o vinte de futebol, o vinte e oito, dá um tempo para a bola, então feito o tempo de jogo, no campeonato estadual, aqui em Brasqueira, em dezesseis minutos, eu disse dezesseis, eu repito, dezesseis minutos, e o bala rolando o segundo tempo de jogo, no placar de Cozerni, goloso evitar acidentes com a rede elétrica, não facilita não, Cachaça cinquenta e um, sempre uma boa ideia, o ABC tem dois, um para o América, hoje às três da tarde, Globo dois, Santa Cruz três, amanhã, Força e Luz, Iaçu, se enfrentam pelo campeonato potiguar, de segunda a sexta-feira, meio-dia, tem doze ponto noventa e oito, com Ana Karina, Tiago, Rebolo e Convinados, Ex-Marca Vares, dezesseis de futebol, segundo tempo, placar de dois, para o ABC, de um para o América, atualmente, o jogo. Segundo tempo, tem uma presença ofensiva, do América, mais constante, a entrada do Iranilson, principalmente, deu uma movimentação, mais rica, mais intensa, o América já fez o Wellington trabalhar duas vezes, olha o América no campo de ataque. Tentava o Alas, se tirou de cabeça martida, a sobra de bola bem carregada, pelo Manilson lá, pelo lado esquerdo, ele tentou contra-golpe, o Alisson roubou, perdeu de marcação, ele vai para cima, para a marcação do Giovani, ganha para nada, a bola explodiu do costado do Giovani, caiu no pé do Romarinho, linha de visó, do gramado, o Romarinho despejou pelo lado esquerdo, Ida Nilson que recolhe, para cima do Bruno Souza, recolheu Ida Nilson, botou na frente, devolveu demais, a bola comprida pela linha de fundo, é tiro de meta para o ABC, complemente Exmar. Estava mencionando exatamente, essa presença mais ofensiva, do time do América, a partir principalmente, das ações do Ida Nilson, o ABC no primeiro momento, como que abdicando de jogar, a pouco tentando sair, um pouco mais, para o confronto direto, com o América, e o segundo tempo, a exemplo do primeiro, muito corrido, muito disputado, muito intenso, e um pouco mais jogado, no primeiro, muito mais brigado. Claudinho, quem recolhe pela esquerda, para o Valderrama, tentava o Claudinho, foi empurrado ali, pelo Wellington César, o Wellington César, fica com o dedo em risco, ali para a chama do Claudinho, na frente do quarto árbitro, ele deu a falta, não deu a falta, não deu só o lateral, mas o Wellington César, deu uma bronca, ali em cima do Claudinho, 18 de futebol, segundo tempo, é lateral do ABC, cobrado pelo Bruno Souza, devolvendo a bola, para o Wellington, no campo intermediário, o Wellington é pressionado, pelo Wallace, e perda no cano, faz a ligação de bola, está buscando o Marcinho, lá pela Nardo Canhoto, subiu, dividindo com ele, o Everton Show, valendo vantagem, o Everton Show, entregando para o Giovani, Giovani recolhe pela direita, campo médio do time do América, corredor central, agora entregando para o Wellington César, o Wellington César, toca na penetração de Elton, eu estou recolhendo, o Elton pressionado, pelo não perdo, girou pelo lado esquerdo, para o Rafael Rosa, chegou no carrinho, bem com ele, o Claudinho, a bola acaba saindo pela linha lateral, arremesso lateral, para o América, pela esquerda, 98, são do futebol, faça mais pausas, e vá curtir a vida, com Cachaça 51, é sempre uma boa ideia, um brinde a você, tema com moderação, aqui 19 de futebol, no segundo tempo de jogo, Vinicius dentro do ganhou, do Alas de Pernambucano, e meteu bola pela linha lateral do gramado, é lateral do América, estrema a ponta esquerda, vem Rafael Rosa, já para o Manuzão, entregando para o Danilson, bala volta, dominada pelo Rafael Rosa, feita novamente para o Danilson, um corte feito de qualquer maneira, por ali pelo Bruno Souza, não tem ninguém, com a bezeza pelo lado, direita, chata de bola, bem carregada pelo Iancar, Iancar no soltão, na ponta direita, a bola bem dominada, pelo Everton Silva, pressionado pelo Alisson, toque de Alisson, bola cara saindo, pela linha lateral, lateral cobrado, pelo Everton Silva, tocando para o Everton Veneno, recolheu na ponta direita, o Everton Veneno, outro volta dominada, pelo Giovani, Giovani para o Everton Silva, a ponta direita, Everton Silva, chovendo, Everton Veneno, subindo de cabeça, para fora, tem a linha, no fundo, sozinho, Everton Veneno, cabeceou sobre o gol, defendido pelo Wellington Marco, e no cruzamento, que veio lá da direita, né Marco, do Everton Silva, cabeceou bem, Everton Veneno, com muita categoria, mas a bola foi direta, na linha de fundo, é, tiro de meta, para o ABC, Igor César, está ligado, no futebol da noventa e oito, está na praia, de Pirangir do Norte, ligado comigo, acompanhando o futebol da, o som do futebol, novento e oito, lá vem o chame, o ABC carregando novamente, a bola vem dominada, pelo Claudinho, pela direita, evitou o lateral, tentava entregar a bola, para o Alam Pedro, ela fica dominada, já pelo Elton, Elton recolhendo, Elton prende a bola, na frente da grande área, faz o levantamento, o Elton intercepta a parada, Janderson Maga, para o Alisson, o Alisson levanta a vida, Alam Pedro que volta, todo o E vai marcar, o ABC do E, até o Adivine! E aí Adivine! O ABC do ABC do ABC do Evi! Pelos nossos olhos! O Samarca de vinte, o Melodos e o Valma Romero, na etapa final do jogo, o Yaga de bola de Alisson, o Nevi foi para cima da zaga, tirou do goleiro o Samuel, e meteu para o fundo da rede! O Samarca de vinte, o Melodos e o Valma Romero, na etapa final do jogo, o Samuel Pires, para a tinta era! O Nevi foi direto para a galera! Levanta, 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 torcedoras e negras! Vibra, festeja e comemora, você tem direito, o Nevi! Os vinte e seis, prendendo na camisa do campeão brasileiro, o Nevi! O Nevi é gente boa, mas não dá mole para ninguém, vem o deporte, como eu quero, e no capixaba! Foram três toques rápidos, o Alisson e a Lopedro, que deu de primeira, e o Levin entrou cara a cara com o goleiro Samuel Pires, e que teve toda a tranquilidade para esperar a saída do goleiro do América, eu pensei até que ele fosse fazer a finta no goleiro, mas ele deu um tapinha embaixo do goleiro, para marcar o terceiro gol, o ABC agora mais tranquilo, três a um, placar noventa e oito, Gaúcho! Três toques na bola, e o terceiro gol do ABC com o Nevi, três a um com vinte e dois, do segundo tempo, hein, Simarro? Pois é, esperou, marcou, contra-atacou, roubou a bola com a marcação mais alta no campo de ataque, e foi cirúrgico, foi preciso, toque do Alain Pedro, então que se envia o Levy, foi impecável, partida excelente, feita já no primeiro tempo pelo Alain Pedro, e agora no segundo tempo, com essa grande assistência para o Levy fazer o três a um. Vai mexendo o América em dose dupla, lateral do ABC na ponta esquerda, combinado, bola tocada ali pelo Alain, e se eu tentava desviar o afastamento do Wellington César Diga, número 14 Peri, e número 19 Elvinho. Lá vem descendo o ABC, Valderrama recolheu pela direita, entregando o bala, meteu onde está colocado o Claudinho, Claudinho ganhou do Rafael Rosa, ganhou do Wellington César, reserveu o Claudinho, Claudinho tentava, não cai no Colnevi, corta da linha, afasta o Pelinho de Ancardo, metendo o bala pela linha lateral do gramado. O Júnior, o Júnior da AMG Solar, está ligado comigo o Júnior, é torcedor do ABC, está vibrando com a vitória do Alvinegro. Alteração, aí marcou, é Peri, número 14 entrou, saiu, camisa número 15, Rafael Rosa. Peri, camisa, número 14, do Rafael Rosa, 19, Elvinho saiu, camisa número 10, Romarinho. Muito bem, Elvinho com a 19, recuperado da Covid, o Elvinho, a bola vem dominada, Pedro Belton recolhendo, o Belton tenta ligar, o Maquino com o Sala, o Vinícius dentro, tirou de cabeça, o Vinícius dentro, a sala de bola vem com o Giovanni, bate no gramado, ganha da marcação, do Alan Pedro, é Giovanni, quem domina, despejando, bola para o Peri, pelo lado esquerdo, o Peri domina, prende o bola do Peri, o Peri entregando, para o balanço, e perdoando o cano, errei de a lateral do gramado, ganhou do camisa 2, Bruno Souza, carregou para cima do Vinícius dentro, fica na marcação, com o zagueirão, recorda Vinícius dentro, sai com a área dominada, entregando, bola para o Claudinho, pela direita, Claudinho soltando o jogo, aqui para o Alan Pedro, carregou o Alan Pedro, foi derrubado, é falta em cima do Alan Pedro, na ponta ao árbitro, numa jogada até Marcos, necessário do Alan Pedro, para fazer o tribo, olha o Alisson lá do outro lado, reclamando, ele poderia ter metido, ir na diagonal, para partir velocidade, ele preferiu, na jogada individual, na marcação, e sofreu a falta, e parou a própria jogada, do ABC, Viníciano está ali, para a cobrança, Exmar Tavares, mantendo esse resultado, o América segue, nos 11 pontos, pode chegar no máximo, a 14, se vencer a equipe, do Potiguar, na quinta-feira, vai ficar nas mãos, do Palmeira, de Goianinha, é verdade, olha lá, Levi, vem carregando, Levi, foi derrubado, levou vantagem, Valderrama, aponta, no meio dação, Claudinho, recode, Claudinho, para o levantamento, do Bobolotinho, de cabeça, zaga, a bola volta, é com o Jander Somaglia, o quarto é feito, já pelo Everton Silva, soltando o jogo, de ataca no carro, Belvinho, ele recode, frente a lateral do gramado, lá pela direita, vai se mandando, Belvinho, atropelado, que foi ali pelo jogador, camisa 16, o Marcílio na bola, Marcílio, Marcílio soltando para o Valderrama, Valderrama trabalhando bola, pelo campo intermediário, retrocedendo na frente da grande área, pelo Vinicius Dendro, ele mete o pé na bola, pela direita, tentado do carro, com Claudinho, comprida a bola, acaba saindo pela linha lateral, e atenção, torcedor, ouvinte de futebol, noventa e oito, dá o tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, vinte e seis minutos, eu disse vinte e seis, eu repito, vinte e seis minutos, e bola rolando, o segundo tempo de jogo, estamos com vinte e seis, etapa final de jogo, aqui no Frasqueirão, Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajussara, chame pelo Potizap, nove nove nove, vinte e quatro, noventa, noventa e um, não tem plano, tem multimédica, WhatsApp nove, oito um, avião, setenta, setenta e sete, posto Novo Horizonte, BRC, um Neópolis, aqui três para o ABC, um para o América, confira comigo a sétima rodada, que vai acontecer na quinta-feira, do segundo turno do Potiguar, Potiguar e América, ABC e Açú, Palmeira e Santa Cruz, Globo e Força e Luz, de segunda a sexta-feira, dezoito horas, tem o repórter noventa e oito, com o Felinto Filho, e uma bancada de primeira qualidade, de jornalistas e convidados, olha a Giovani, carrega para a cima da zaga, foi desarmado, já tem o Dom Pedro, ele retrocede, bola para o Bruno Souza, Bruno Souza, lá pela direita, levanta para o Claudinho, que toca de cabeça, não tem ninguém para o ABC, bola fica dominada pelo Everton Meneno, Everton Meneno, girando lá pela direita, campo de ataque do Mecão, soltando para o Everton Silva, se manda para cima de o Alisson, Everton Silva, olho no olho, Everton Silva, para cima de o Alisson, tenta levar, além de fundo, ganhou a parada, Everton Silva, invadiu a grande área, levantamento, tenta jogar com o time, que passou por todo mundo, chava de bala, foi dominada, Pedro e Daniel Wilson, na grande área, é o Mar do Claudinho, oito faz o levantamento, tira de cabeça, Vinicius Leandro, a sobra vem carregada pelo Ian Carmo, o passo errado, e ela tirada ali pelo Alisson, ela vai pela linha lateral, o Vinicius Leandro, no segundo tempo, equilibrou, o que ele não havia feito na primeira etapa, né, Exmar? Verdade, muito mais equilibrado, muito mais disputado, esse duelo aí, com o Wallace Pernambucano, no segundo tempo, um pouco mais do Vinicius Leandro, o Wallace só ganhou aquela de cabeça. E vem alterações no ABC, desce na camisa sete, o Wellington César soltando a bola pela ponta direita, do Everton Silva, recorre do Everton Silva, tenta o levantamento, explode em cima do Alisson, sai pela linha lateral do gramado, noventa e oito, o som do futebol. A Conjol tem toda a linha de argamassas, rejuntes e impermeabilizantes Quartzolite, com dez anos de garantia, com esse time, a partida está ganha, Conjol e Quartzolite, não show de bola na sua obra. Alterações no time do ABC, Jackson Capixaba. Vem aí Matheus Miller, camisa meia dúzia, e Vitinho, camisa vinte e um. O Vitinho está entrando no lugar do Levi. Camisa vinte e seis, Vitinho, atacante, vai puxar a velocidade. Está muito cansado ali, o Levi está saindo. E entrando, não, a placa ali, não pode enganar o repórter não, foi esperto aqui. Vamos ver no lugar de quem Matheus Miller vai entrar. Não sei se ele vai trocar, vai tirar o vinte e três, Claudinho. Matheus Miller, camisa meia dúzia para Claudinho. Foi muito bem, Tati Camenta saindo aqui. Jogador da equipe do ABC. Muito bem, saiu o Levi para a entrada do Vitinho, e sai o Claudinho para a entrada do Matheus Miller. Ex-Marco Tavares, o que é que lhe pareceu especialmente? Olha lá, descendo, é o Vigo pela ponta direita, levantamento, o bala se perde, no meu canto, tenta de cabeça, tira, Dani, o jogador, com o Vinicius dentro. A bola fica tocada pelo Matheus Miller, que faz a ligação de bola, já que no comando está chegando primeiro na parada, o Elton, ele desafoga, o perigo toca, para o Giovani, chapegou, para cima do Valderrama, Giovani vem carregando pela ponta, canhota, para cima do Matheus Miller, faz o levantamento, tira, Dani, o Vinicius dentro, o bala voltou, batida, Pedro e Danilson, no travessão, no travessão, faltou o giz, no taco do Vinicius dentro, foi no pé do jogador, Danilson. É, rapaz, ele quando rebateu, foi no pé do Irã, Nilson, o Irã, Nilson experimentou de perna, direita, bateu no travessão, lá vem o América, marcou, pressiona o América, com o Giovani lá no canhoto, fez o moleque de bomba, para cima do Dom Pedro, entregando o jogo para o Peri, foi atropelado pelo Vitinho, falta, cometida pelo Vitinho, em cima do Peri, esquina da área, pelo lado esquerdo. É, quando o Peri recebeu de Giovani, aqui pela esquerda, ele já se preparava, para fazer o cruzamento, chegou Vitinho, por trás, fez a falta, falta marcada, Everton, Heleno, na corança. É próximo do Pico, de grande área, pelo lado esquerdo, o sinal da 98, está indicando a marca de 30 minutos, e bala rolou, a etapa final do jogo aqui, de 3 para o ABC, de 1 para o time do América, bola parada, posicionado, Everton, Meleno, está por aqui, para a batida, está próximo da bola, também o Giovani, são dois homens ali, na formação de barreira, está por ali, o Iranilson, melhor dizendo, para a bola, vem ele mesmo, Everton, Meleno, para a cobrança, Everton, Meleno, fez a batida, vem cá e já não tem rebote, o goleiro, Meleno, Meleno, ele bateu muito fraco, bem tranquilo, para o goleiro, o Meleno, na cobrança do Meleno, e atenção, torcedor, ouvinte de futebol, no vinte e oito, dá um tempo para a bola, então, feito o tempo de jogo, no campeonato estadual, estamos com trinta e um minutos, eu disse trinta e um, eu repito, trinta e um minutos, e bola, rolando etapa, final de jogo, aqui no mestrado, o frasqueirão, na rota do João, com o AMG, você pode reduzir, a sua conta de energia, até noventa e cinco por cento, o Ligue, nove, nove, quatro, vinte e oito, ou cinquenta e sete, trinta e nove, com o João e Quartolite, dá um show de bola, na sua obra, no placar da noventa e oito, três para a equipe do ABC, Alam Pedro, Alisson e Levi, um para o América, o Alas e Fernambucano. Campeonato Potiguar, ontem Palmeira, três, Potiguar quatro, hoje Globo dois, Santa Cruz três, Campeonato Gaúcho, segundo tempo, vinte e nove minutos, Grêmio tem um, Internacional também tem um, o Grêmio está jogando, com um a menos, teve um expulso. Está caído o boné do Wellington, lá na grande área, conversa, o árbitro do Caio Max, o doutor Roberto Vittal, está no gramado. E pelo jeito do Caio Max, dizendo ali ao Hélito, liberou, claro, a entrada do departamento médico, talvez dizendo ali a ele, que nos acréscimos, ele vai ter que recuperar, esse tempo perdido ali, da segurada do goleiro da equipe do ABC, Marco. Marcos. Marca Vare, pois não? É, correção, Grêmio e Internacional, estão jogando um a um no segundo tempo, e cada um, tem um jogador a menos, duas excursões no jogo. Ex-Marca Vare para o Manuel Lopes e o Marcos Gouveia, que estão ligados, o futebol da 98, com 32 e bola rolando, segundo tempo, 3 a 1 para o ABC, qual é o jogo? Olha, e o América, no segundo tempo, propõe o jogo, o América ataca, o ABC marca e contra-ataque. Quando roubou uma bola de marcação mais alta, já dentro do campo do América, houve a tabela progressiva, que colocou o Levi na cara do Samuel, para fazer o 3 a 1. O panorama não se modificou, é o mesmo. É, e o Vinícius dentro, agora está ganhando todas ali para cima, de Wallace Pernambucano, Vinícius dentro, tocando bola para o Editão, ele está girando, ele está colocado, o jogador que vem dominando, o Matheus Miller, ele prende lá pelo lado esquerdo, o Matheus Miller, solta a bola, empurrando para o Anderson Maia, desceu em cima do Alvinho, perde-se pela linha lateral do gramado, arremesso lateral para o ABC, na esquerda, campo de ataque, 98, o som do futebol. Não tem plano, tem multimédical, ligue 2030-8004, ou pelo WhatsApp, 98171-7077. É lateral para o ABC, lá do lado esquerdo, o campo de ataque, Marcílio está ali para a batida, com 33, bola rolando, o segundo tempo toca para o Vitinho, da grande área, Vitinho tenta devolver, devolveu para o Marcílio, ele busca a jogada com o Matheus Miller, a chapa de bola ficou tocada, Pivola Lampin carregando para cima da grande área, foi desarmado, a bola no peito, Danilson roubeu a demarcatória, se chocaram dois zagueiros do ABC, e Danilson recorreu, invadiu a grande área, Danilson lá pela direita, vai tocar para o Alvinho, e o Alassi Pernambucano vai marcar o Alassi, bateu para a tela, pela linha do fundo, na dividida, como o Vinícius dentro, se chocou com a placa de publicidade, o Alassi Pernambucano, e dois jogadores do ABC, o Elitama e o Valderrama, se chocaram, ambos estão caídos. Exato, o contra-ataque, o Irã Nilson, ele chega fácil, né rapaz, ele bota na frente, deixa todo mundo lá atrás, ele viu o Alassi Pernambucano entrando, colocou rasteiro, o Alassi tinha tudo para marcar o segundo, mas não, a bola foi para fora, linha de fundo, tiro de meta, já está sendo atendido, pelo departamento médico do América. Teve o morro artilheiro, viu Marcos Lopes, a bola deu uma quicada, e pegou na canela, do Alassi Pernambucano. Mas o grande diferencial da etapa complementar, é a jogada de velocidade do Irã Nilson, ora pela esquerda, agora pela direita, levou de vencida, claramente a defesa do ABC, e serviu muito bem, muito bem o Alassi Pernambucano. Teve esse detalhe aí do morro, o artilheiro, que terminou prejudicando a finalização do artilheiro do América. É uma situação, é uma situação de conforto relativo para o ABC, aos 35 faltando 10 mais os acréscimos, o ABC tem dois gols de vantagem, espera o time do América, e tenta encaixar outra vez o contra-ataque mortal. E atenção, torcedor, o vinte de futebol. Noventa e oito. Dá bom tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual. Aqui, trinta e cinco minutos, eu disse trinta e cinco, eu repito, trinta e cinco minutos, e bola rolando o segundo tempo de jogo, o Zerbe, golou se evitar acidentes com a rede elétrica, não passe de não, cachaça cinquenta e um, sempre uma boa ideia, olha a martíria lá no esquerdo, e o pé fez a batida para fora, pela linha de fundo. Aqui, trinta e seis, e bola rolando, etapa final de jogo, três para o ABC, Alam Pedro, Alassi, Alisson e Levi, um para o América, o Alassi Pernambucano. Trinta e cinco minutos do segundo tempo, São Paulo vence o Palmeiras por dois a zero, no campeonato paulista. Anunciando para você, de segunda a sexta-feira, dezoito horas, o repórter noventa e oito, o conferente do filho, Tiago Rebolo, Alexandre Mulatinho, e convidados. Olha a Valderrama, cura na bola, mas ela já havia saído pela linha lateral do gramado. Aqui, trinta e seis, o segundo tempo de jogo. O Leonardo Dias é torcedor do América. Está ligado no futebol da noventa e oito, até aqui está perdendo a aposta para o Álvaro Gouveia. Está perdendo o Leonardo Dias, e bom perdedor, paga a aposta. Quando perde, o Álvaro sabe que vai receber a aposta. Olha lá, vem descendo, é o Vinho, pegou a bala dominada pelo Vinícius Vendro, recolhendo, girando, na perna do lado, cadê? Estou soltando o bala, onde está colocado o Marcílio, se muda o ABC, vai se embora o Marcílio, pelo lado, tem outro Vitinho, abre pela ponta esquerda, aberto, recebeu o Vitinho, devolveu o bala para o Marcílio, ponta esquerda, vai para o levantamento, na boca de gol, marcado ali pelo Everton Silva, devolve bola, colocando o jogo onde está colocado, o jogador quer o Vitinho, que chega, diga. O Alassi Pernambucano está no bagaço, viu? E ele sempre está pegando no ombro do lado direito, deve ter sido no choque ali com a placa de publicidade. É, pancada, pancadaço lá. Olha, dominando, Matheus Miller, prende lá pela ponta esquerda, marcado, Matheus Miller, perde a proteção, procura espaço para a batida, aperta o Everton Silva sobre ele, bola presa na bandeira, destinado, foi ao som do Matheus Miller, apenas o lateral, sinaliza o Caio Max para o América. 98, som do futebol. Economize até 95% na sua conta de energia. Fale com a AMG, especialista em energia solar. Ligue 84994285739. Aqui 38 minutos agora, vamos caminhando para a reta, final de jogo aqui de 3 para a equipe do ABC, de 1 para o América. É lateral na direita, cobrado pelo Everton Silva, fada de cabeça, já o Marcílio, voltou, bola no pé do Marcílio, desafoga o perigo, tocando o jogo de pega do carro, o Alisson, ele recolhe, ganha a parada, o Alisson me escafou da marcação, vai se mandando, como ela vai se embora, fez a proteção, girando bola aqui o Alisson, ele recolhe o Vitinho, tocando bola pelo Alisson, prende bola pela ponta direita, se movimenta o Alisson, ponta direita, vai para cima da marcação do Ian Carlo, ele faz o breque de bola, encarou o Ian Carlo, tira o Ian Carlo, metendo bola para a lateral, arremesso lateral para o ABC, pela direita, campo de ataque, 98, o som do futebol. Faça mais pausas, e vá curtir a vida. Com Cachaça 51, é sempre uma boa ideia. Um brinde a você, tema com moderação. Escanteio para a equipe do ABC, aqui pela ponta direita, pelo lado direito, a bola batida pelo Alisson, explodiu em cima da marcação do Peri, arremesso e destinado. Tá aqui o Alisson já para a batida, caminhando para 39, segundo tempo de jogo, final já de jogo, reta final de jogo por aqui, de três para a equipe do ABC, de um para o América. Reclama ali os jogadores do ABC, na proximidade do Ian Wilson. A lá estava o escanteio cobrado, a bola do Alisson, bateu do Ian Wilson, saiu pela linha de lado, lateral novamente, que favorece o ABC pela direita, campo de ataque 98, o som do futebol. A Conjol tem toda a linha de argamassas, rejuntes e impermeabilizantes Quartzolite, com dez anos de garantia. Com esse time, a partida está ganha. Conjol e Quartzolite, dão show de bola na sua obra. É, e agora o Ian Wilson vai para cima do Alisson, fecha o tempo novamente, chega o Matheus Miner, vai chegando o Bitinho, agora um empurra, empurra danado, o banco do ABC vai todo ali para cima também, hein? Na verdade, Marcos, os jogadores do ABC estavam ali, segurando o jogo para gastar o tempo, e houve um desentendimento, houve um chute muito forte, e olha os jogadores do Banco de Reservas do América, indo para lá, confusão, empurra, empurra, está ali, ó, o Vires Leandro tentando tirar, como capitão, alguns tiram e outros vão para cima, confusão muito grande aqui, e o Marcos, o policiamento, policiamento para acalmar os ânimos aí, quando chega o choque, acaba a valentia de todo mundo. Teve tapa na cara aqui nas imagens da televisão, o camiseta número 9 do ABC, deu um tapa na cara do jogador do América. E o detalhe, né, rapaz, o Marcílio saiu lá da lateral esquerda, no lugar de chegar para tirar a sessão para ele, já chegou brigando, brincadeira, agora o Wallace Pernambucano lá, Marcos, perdeu a cabeça, o Wallace Pernambucano, mas a polícia já chegou ali, já fazia a proteção, goleiro do ABC também, está muito alterado, situação ali é muito complicada. E aqui também, viu, Marco, aqui nos camarotes, tem uma galera provocando a diretoria do América, olha, se não tiver tranquilidade, vai dar problema até aqui, como eu estou dizendo, desde o primeiro tempo, aqui nas cadeiras também, vai ser no campo e nas cadeiras, pô. é incrível, é incrível, é clássico, né, Exmar, 41 agora, uma confusão generalizada, foi preciso a intervenção do BP Choque aí, para acalmar, para separar profissionais do futebol no campo de jogo. É uma pena, uma pena, mas isso reflete um momento, um momento de muita, muita instabilidade emocional, é quase que desesperador, o momento do futebol de ABC e América. Um empate, deixa os dois em situação delicadíssima, o derrotado, vai ficar nas mãos de jogos que não tem nada, em que ele possa, por exemplo, interferir. Agora, o Caio Marcos não pode deixar barato, ele tem que tomar uma atitude, essa confusão que começou ali, de forma muito, muito suave, terminou ganhando proporções, e terminou ocorrendo agressão. Alguém vai ter que ser punido, de forma mais severa. Olha, Exmar, e Marcos, o clima é tão, é tão pesado, que tem um, não sei quem é o cara, deve ser funcionário do ABC, ele vem aqui no camarote, chegou a olhar aqui, gritou aqui para a diretoria do América, dizendo que fosse embora, porque senão ia apanhar. Mas, por outro lado, atitude muito, atitude louvável, Gustavo Cartaz, percebeu, veio aqui, e repreendeu, esse cidadão, que está com a camisa do ABC, está com a camisa do clube, lá no camarote, e o Gustavo pediu, para ele ter calma. Ele estava sem máscara, e agora colocou uma máscara, ameaçando, a diretoria do América, de apanhar, se não fosse embora. Vamos ver o que é que vai fazer o Caio Max, está ali o quarto árbitro, o Alcinelli, está ali também o Flávio Gomes Barroca, foi tudo na frente do Flávio, Flávio Gomes Barroca, que viu tudo, ele, o Caio, e o quarto árbitro, não é 42 e 40, esse jogo vai a 60, vamos ver, quem é que vai mais cedo, vai puxando o vermelho, o reportagem 98 está embaixo, na mão esquerda, aqui eu estou vendo o amarelo, amarelo para o Peri, o amarelo para o Peri, vai trocar o cartão, ou não, vai, puxou do bolso do calção, vermelho, Matheus Mider, isso, vermelho para Geovane, Geovane e Matheus Mider, Geovane, que entrou no segundo tempo, Matheus Mider, pelo que eu vi aqui, pelo que eu vi, Marcos, na confusão, foi pouco, foi, acomodou, Ed Oliveira, Ed Oliveira viu no monitor, do Balão Pedro, deu um tapa no rosto, do jogador do ABC, é Marcos, mas foi tapa, está tudo cantelado, empurrão, peitinho, o cara dá um peitinho no outro, assim, dá uma encostada, é, tem, o cara dá um peitinho assim, que o cara não tem coragem de dar uma pancada, né, ele dá um peitinho assim, sacode o Alisson lá pra frente, toratividade, né, isso, um peitinho, vocês sabem como é que é, né, Caio, Caio, Max, contemporizou dois esforços aí, escanteio combinado pelo Alisson, pode cair dominado já pelo jogador, que é o Elton, Elton vai se mandando, então ela vai se mandando, acertando o jogo de pé colocado, o jogador que vem dominando o Everton Medeiro, o semando o Everton Medeiro, abrindo lá pela direita, para o Elvinho, 44, agora, dois times com 10 jogadores em campo, o Elton, César, volta à direita, faz o levantamento, para a boca do gol, picando, ela tirou o Benício Zezo, divide o Elton, com o atacante, o Alassi Pernambucano, voltou pro Peri, bateu pra fora, pela linha de fundo, e o Elton levou a pior do choque ali, com o Alassi Pernambucano, é na disputa, na disputa dos dois, o Alassi Pernambucano, que continua colocando, sempre a mão no ombro direito, não tá legal, quando o revote, aí o Peri, pegou de primeira, a bola subiu, 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 linha de fundo, tiro de meta, vai mexer, tá saindo o Alam Pedro, para a entrada do Marcos Antônio, camisa número 27, só agora, foi autorizada a entrada do médico, doutor Roberto Vital, saindo muito aplaudido, o Alam Pedro, fez um bom jogo, bom não, bom não, ele fez uma partida de excelência, ele foi longe, longe, o melhor jogador em campo, Alam Pedro, o Nexmar, jogou muito, jogou muito, foi o fator de desequilíbrio, fez gol, sofreu pênalti, deu passe para gol, sem falar, outras tantas jogadas, exatamente ali, a frente, a frente, dos seus dois volantes, articulando meio campo, e ataque, foi o grande diferencial, da partida, a favor do time do ABC, agora, quem tá ganhando, meu amigo, de 3 a 1, dois gols, de diferença, apanha, e não briga, é sete minutos, é o tempo de acréscimo, começa a contar agora, vamos a cinquenta e dois aqui, a frigideira, ela é mesmo didática, o cara vai para a frigideira, numa semana, na outra, mata a pau, vamos a cinquenta e dois, a cinquenta e dois, quarenta e cinco aqui, sete, é o tempo de acréscimo, o expulso Giovanni, pelo América, e Matheus Miller, pelo ABC, a reposição de bola, será feita lá, pelo goleiro Wellington, o ABC vence, pelo placar de 3 a 1, em cima do América, clássico decisivo, rodada última, da próxima quinta pedra, será quente demais, essa rodada, o ABC pega, uma molezinha, por assim dizer, que é o Açú, e o ABC, o América, tem que ganhar, o Potiguar, lá no Nogueirão, Nexmar, e torcer, contra o Santa Cruz, é, na mão do Palmeira, de Goiânia, é o time do Açú, é, na mão do Palmeira, exatamente, Peri, tira de cabeça, mete bola para o Danilson, chega atirando o Valderrama, metendo pela linha lateral do gramado, arremesso lateral para o América, pelo lado esquerdo, o campo defensivo, está aqui Peri, pelo manuseio de bola, na marca de 46, nós vamos até 52, socando bola para o Melton, eu estou tentando levantamento, pelo comando, tira de cabeça, Janderson Maia, tentando Marcos Antônio, apareceu primeiro, o Everton Silva, insiste Marcos Antônio, tocou de cabeça, o Marcos Antônio, tirando o Alvinho, empurrando bola para o Janderson, que vem carregando, onde começa o jogo de futebol, tenta ligação aqui, buscando a penetração do jogador, quer o Vitinho pela ponta, direita pelo atalho, apareceu fazendo o corte, Peri, arremesso lateral para o amecer, na direita, campo de ataque, 98, som do futebol, faça mais pausas, e vá curtir a vida, com Cachaça 51, é sempre uma boa ideia, um brinde a você, tema com moderação, vai mexer mais uma vez, o técnico Moacir Júnior, da marca de 47, Ederson, vem Ederson, Ederson camisa 77, bola solta para o Wallace, perdão o cano, bota no peito, baixa no gramado, marcado, pressionado, toquinho de bola, foi dado ali pelo Alisson, pela linha lateral do gramado, lateral que tem pressa, para cobrar o Fira Nilson, pela ponta esquerda, tentou metido de bola para o Alvinho, Alvinho recorde, pela ponta esquerda, bate em cima do Vinícius Leandro, bola volta, dominada pelo Alvinho, e recolheu, saiu, saiu com bola em tudo, Alvinho pela linha de lado, arremesso lateral para o ABC, pela direita, campo defensivo, está mancando lá, está sentindo o Bruno Souza, hein, ou o Jackson? Certamente, não, não é ele que vai sair não, quem vai sair é o Alisson, para a entrada de Ederson, que está aqui, vai entrar Ederson, o Alisson, saindo, também, taticamente, foi muito bem no jogo, jogadores são, ó, do América está pedindo ali, para o Alisson sair rápido, essa é a, a típica substituição, para matar o tempo, 48, 48, vamos a 52, tem 4 minutos de jogo, Peri, entra a ligação de bola do comando, tira Marcos Antônio, Marcos Antônio, tenta a ligação para o Marcinho, lá pelo lado, o Canioto Ederson, vai abrindo já pela ponta esquerda, ligação do Marcinho, ele é mosquês, o Ederson tirou no peito, por ali o jogador, quer o Biancarlo, Biancarlo metendo, o bala de pé colocado, o Alvinho, Alvinho para o Everton, ebendo bola, voltou, dominada pelo Peri, Peri, vou prender marcatório, Peri, recorda aqui pelo lado esquerdo, protegeu tudo do sol, o Zabala sai pela linha lateral, cobrado já, Pelida Nilson, para o Alassi Pernambucano, todo mundo na grande área, ganhou dele mais uma vez, o Vinícius Dedo, desafoga o perigo, o Vinícius Dedo, foi atingido ali pelo Alassi Pernambucano, guarda, não só a lateral, foi na frente dele, ele conversa ali com o Vinícius Dedo, o Alassi Pernambucano, dá uma prensa no capitão, gol ABC, que já levanta, tá tudo bem com ele, noventa e oito, o som do futebol, Potiguar Farma, a mais popular de todas, agora no Pajussara, entrega grátis para toda a Zona Norte, ligue, trinta e seis, meia três, cinco, meia oito, quatro, ou chame pelo Potiguar Zap, nove, nove, vinte e quatro, noventa, nove, um, siga, arroba Potiguar Farma no Instagram, quarenta e nove, quarenta e nove, nós vamos até cinquenta e dois, aqui, vitória do ABC, três a um, em cima do América, e deixa o América, numa situação complicadíssima, lá vem descendo o Alvinho, ganhou a parada pela ponta, direita vai tentar o levantamento, foi para cima do, ele então fica na marcação ali do Martírio, o outro que jogou bem Martírio, Martírio prende lá pelo lado esquerdo, segura a bola do Martírio, bateu em cima do Alvinho, o bola acaba saindo pela linha lateral do gramado, esta vitória do ABC, se dá uma tranquilidade para o ABC, que tem o açu aqui, bota o América numa sinuca de bico, vai enfrentar o Potiguar na quinta-feira, lá no estádio Nogueirão, e está nas mãos, como disse o Ex-Mart Tavares, do Palmeira do Agrespe, que vai enfrentar a equipe do Santa Cruz, a bola metida por Wallace Pernambucano na área, proteção ali do Vinícius Lendo, aperta o Wallace Pernambucano, o Vinícius Lendo vencendo na grande área, falta ali do Wallace Pernambucano, chegou para cima do Vinícius Lendo, e cometeu a falta ali no capitão do ABC, é uma disputa ali entre os dois, aquela disputa desde o primeiro tempo, deu falta, caiu o Max para a equipe do ABC. Fica caído o zagueirão, Vinícius Lendo, dos cinquenta minutos e meio, de bola rolando, etapa final de jogo, um clássico quente, disputado, brigado até agora, do primeiro, até o último minuto, e briga, no bom e no mau sentido. Marcos, briga também no gauchão, viu, Internacional e Grêmio, estão empatando em um a um, segundo tempo, finalzinho de jogo, confusão lá também, parecida com essa do Frasqueirão hoje. O Elton repõe a bola errada, ela vem de graça pela linha lateral do gramado, lateral do lado esquerdo, campo médio do América, Peri, Peri tocando bola para o Melton, Elton recolhendo pelo campo defensivo, faz a ligação de bola, está buscando o Wallace Pernambucano, marcação, vale do Vinícius Lendo, corre Vinícius Lendo, toma frente, recorde Vinícius, evitou a saída pela linha lateral do gramado, deu para o Janderson Malha, que mete pelo Valderrama, Valderrama tenta Vitinho, tira de cabeça o Melton, responde Janderson Malha, ele bate no gramado, tocando bola para o Valderrama, Valderrama vem atentar a ligação para o Vitinho, a bola fica de graça, tocada por aqui pelo Melton, Melton soltando para o Peri, pelo lado esquerdo, Peri bota no peito, devolve bola para o Melton, que mete para o Peri, novamente pelo lado esquerdo, Moacir quer que aperte em cima dele, a palha de cabeça, Bruno Souza, vai tentar a ligação com o Janderson, tirou o Peri, toca em do Wellington César, proteção feita pelo Editão, Editão entrega a bola errada, deu para o Everton Medeiro, Everton Medeiro, metendo para o Melvinho, é o vinho abrindo de primeira, pela direita para o Everton Silva, Everton Silva toca para o Melvinho, ponta direita aberta o Melvinho, levantamento é feito para a boca do gol, atrasa a bola do Melvinho, para a defesa de um Wellington. É muito fechado, chegava o Everton Lenno, chegava o Wallace Pernambucano, mas ele deu muito fechado, tranquila para o goleiro Wellington. 52 vai terminar o jogo aqui, e vitória do ABC 3 a 1, levanta o braço, um árbitro, é fim de jogo, é fim de papo aqui no estádio Frasqueirão, três para a equipe do ABC, um para o América, reportagem 98.